Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao Teologar, é muito bom ter você aqui mais uma vez nessa mesa de podcast para produzir para você um conteúdo relevante, abençoador, que faz você crescer, que enriquece o seu conhecimento e faz você viver um novo tempo na sua vida espiritual, no seu ministério. O nosso papel aqui é capacitar você para o reino de Deus, é trazer para você um conteúdo relevante, importante, inteligente que faz você pensar na verdade do evangelho. Eu sou o professor Tarles Elias e é mais uma vez um prazer imenso ter você aqui e ver que já centenas de pessoas já estavam aguardando o podcast começar. Hoje nós queremos produzir um conteúdo ao vivo, se você está assistindo posteriormente, tudo bem, mas ao vivo estamos aqui hoje para produzir um conteúdo apologético, um conteúdo interessantíssimo de um pastor que eu admiro muito, tenho um carinho enorme pela vida dele e hoje ele é meu convidado aqui no podcast do Teologar. Antes de apresentar, você já sabe quem que é, você já viu aí na capa do vídeo, né? Mas se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, deixa um like para a gente se você gosta do nosso conteúdo, se você nos acompanha e é abençoado por aquilo que nós postamos para você, deixa um like aqui para a gente, você é sempre muito bem-vindo aqui, tá bom? Bom, hoje nessa mesa comigo aqui o meu irmão em Cristo, pastor Paulo Romeiro. Seja bem-vindo, meu irmão, que bom ter você aqui. Muito obrigado, Tarles, estou muito feliz de estar aqui e neste momento quero cumprimentar também todas as pessoas que acompanham o Teologar, que fazem parte deste canal e para mim é uma honra conhecê-lo também. Eu já vim acompanhando você, quem me falou de você foi João Flávio Martinez, que você conhece e muitos que estão nos assistindo também conhecem e é o nosso primeiro encontro de muitos que virão, eu creio. Que bom, eu espero também, né? Nós temos, eu creio que nós temos muitas coisas para produzir juntos, porque eu tenho um canal aqui e o senhor tem muito conteúdo para poder compartilhar com essa internet e eu creio que eu preciso dar voz aqui para quem tem uma teologia séria, bíblica, honesta, transparente e eu vejo isso na sua vida, pastor, então é um prazer também ter você aqui nessa mesa. Muito obrigado, vamos lá. Vamos lá. Bom, a gente vai falar hoje sobre supercrentes, daqui a pouco eu vou mostrar aqui, ó, esse livro aqui, esse bestseller, em 1993 que você escreveu. 1993 foi a primeira edição e é muito importante também salientar que a revista Ultimato, há alguns anos fez uma lista dos 40 livros mais relevantes da história da igreja brasileira e o supercrentes está lá. Caramba, que beijo. Está lá no meio desses 40 livros, né? Que beijo, para você ver a importância, a gente vai falar de muita coisa já aqui, ó, só para dar aqui para você uma pincelada e você ficar instigado, a gente vai falar sobre Katie Reagan, Valnice Milhomes, a gente vai falar sobre supercrentes, evangélicos em crise, citações aqui sobre cristologia meio deturpada de Jesus, uma cristologia meio estranha da pessoa de Jesus e ainda vamos falar um pouquinho da vida do pastor Paulo Romero que tem muita história para contar, ele estava falando um pouquinho aqui do passado dele e todo mundo tem um passado meio estranho, né? E o pastor Paulo Romero também tem, como todos nós que fomos transformados pelo poder do Senhor Jesus. Antes de nós prosseguirmos aqui nessa conversa, eu quero convidar você a se tornar um membro do canal aqui do Teologar. Nós temos centenas de membros que nos acompanham. Para você se tornar um membro, você pode clicar num botão que está ao lado do botão inscrever-se e ali você vai ver as opções que estão aparecendo na sua tela, inclusive agora, as opções que você pode ser um membro bronze, prata, ouro, diamante, cada um deles, cada um dos níveis tem benefícios para você e assim você contribui também com o nosso ministério, com a ajuda aqui no YouTube, né? Por exemplo, se você fizer uma categoria de ouro para cima, se você for um membro de ouro para cima, você tem a oportunidade de acompanhar nossas séries. Nós temos muitas séries. Uma série sobre o inferno, uma série sobre... Tem aí, né? Está aparecendo na tela aí. A série sobre ressurreição de Jesus. Uma série sobre o Espírito Santo. Série sobre missões. São muitas séries. São mais de 25 horas de conteúdo. As séries parábolas de Jesus, né? Tudo isso exclusivo para membros. É um conteúdo exclusivo para membros do Teologar. Você pode clicar aqui no botão e se tornar um membro também, tá bom? Vem com a gente, você vai ser abençoado. Bom, pastor, para a gente começar aqui a nossa conversa, já temos aqui muitas pessoas nos acompanhando, centenas de pessoas nos acompanhando aqui. Para nós fazermos uma apresentação, eu te conheço pelos livros que eu já li, mas tem muita gente que não te conhece. Quem é o pastor Paulo Romero? Está fazendo o que hoje, pastor? Só para dar uma apresentação. Paulo Romero é um pecador salvo pela graça. Amém. Glória a Deus. Um pecador salvo pela graça. Aliás, a minha história de vida é uma história interessante. Eu nasci numa família católica, lá no sul de Minas, num bairro chamado Luminosa, um bairro muito bonito, cercado de montanhas, e município de Brasópolis. A cidade de Brasópolis fica perto da cidade de Itajubá, no sul de Minas. Itajubá já é mais conhecida porque tem universidade, tem a fábrica de armas, mas tem o quarto batalhão da infantaria, tem a fábrica de helicópteros, né? Olha. Então, uma cidade bem avançada. Mas eu nasci ali, praticamente no mato, não, numa vila, e desde a infância eu tive uma inclinação para a religião. Então, eu me lembro ainda quando eu tinha lá meus, talvez, quatro, cinco anos de idade, as amigas da minha mãe chegavam em casa e pediam para mim, para eu imitar Jesus. Então, eu corria para a parede, abri os braços e com a cabeça imitando Jesus, elas gostavam muito. E não demorou muito, eu acho que eu não tinha ainda começado na escola primária, que eu entrei na escola primária com sete anos, mas eu não estava fazendo nem o primário ainda e eu já comecei a ajudar o padre a celebrar a missa. Nós estamos falando aí de década de 50, eu sou de 52, né? Façam as contas. É, façam as contas, né? Então, naquela época, a missa era em latim, porque as coisas só mudaram com o concílio Vaticano II, que foi com o Papa João XXIII, acho que de 1962 a 1965, quando ele morreu. Aí o Paulo VI fez o encerramento do concílio Vaticano II. Mas o concílio mudou muita coisa, houve um adjornamento, uma atualização da igreja. Então, os padres agora podiam tirar a batina, vestir roupas, civis e assim por diante. E a missa deixou de ser em latim, passou a ser no vernáculo. Então, o padre celebrava a missa de costas para o público e de vez em quando ele virava para o público dizendo, domenus vobiscom. Quem é que sabia o que era isso? Ninguém sabia. E eu, assim, na minha tenra idade, nem escrever, ler, eu não sabia, porque não tinha entrado na escola primária ainda, eu já respondia a missa em latim. Puxa. O padre ficava na sacristia me ensinando. Olha, quando eu falar domenus vobiscom, você responde, et com o espírito tum, também com o teu espírito, né? O Senhor esteja convosco também com o seu espírito. Então, chegou uma época, Tarles, que eu sabia a missa, eu respondia a missa do começo ao fim em latim. E surgiu em mim um desejo muito grande de ser padre. Eu queria ser padre. Olha aí. E aí, eu bati o pé que eu queria ser padre, aí os meus pais me colocaram no seminário. Eu fui verbita, Sociedade do Verbo Divino, ou Congregação do Verbo Divino. E você tinha quantos anos? Eu tinha 11 anos nessa época, quando eu fui para o seminário. Certo. E lá eu fiquei vários anos. Foi muito proveitoso para mim. Uma das coisas que me abençoou muito foi ter aprendido o latim. Porque lá, o latim pesa, né? É mesmo. É muito importante. Então, era assim a minha vida. Agora... Então, você foi para o seminário, queria ser padre e chegou até onde? Onde foi o rompimento? Não, eu cheguei, faltava dois anos para ir para o noviciado. Para ser um novício. O novício, quando você já começa a fazer, pelo menos na época era assim, Começava a fazer a filosofia e já usava batina. Aquela roupa preta e comprida, né? Era o sonho nosso usar uma batina, né? Então, mas tem um capítulo na minha vida, tem algo que aconteceu que eu acho que é muito relevante. Meu pai nunca quis saber nada de religião. Meu pai era um homem materialista, só pensava em dinheiro. Deus dele era o dinheiro. Ele falava, se eu tiver dinheiro, eu tenho o que eu quero. E aí, a minha mãe, ela também não fazia nenhum esforço na área da religião. E então, meu pai, ele começou a ser atormentado. E eu, na minha adolescência, eu ouvia meu pai falando com a minha mãe, geralmente pela manhã. Eu não pude dormir essa noite. Os espíritos vieram e me atormentaram, não deixaram eu dormir. Ele falava que eu ouvia vozes, ele ouvia passos na casa. E eu também comecei a viver aquelas experiências. Começou a ouvir os espíritos também. Eu também fui afetado. Os espíritos, né? É. Só ouvir vozes, né? Aí, meu pai começou a frequentar um centro espírita. E ele, porque todo mundo falava pra ele, ele era um comerciante, bem-sucedido lá em Luminosa, um armazém muito bem surgido. Então, o pessoal falava, Francisco, você tem que se desenvolver. Você precisa desenvolver. Então, ele foi pro centro espírita. Kardecismo? Não, de terreiro mesmo. De terreiro mesmo. Aí, ele começou, ele é dos dois, mas mais de terreiro. E aquilo começou a me afetar. Então, eu me lembro, na minha adolescência, eu devia até lá, quando eu dormia em casa, estava de férias, principalmente. Depois, quando eu saí do seminário, voltei pra casa. Então, eu comecei a viver as experiências que meu pai vivia. Por exemplo, a casa era grande com assoalho de madeira. Então, eu ouvia passos na casa. Eu sabia onde os passos estavam. E eu falava, agora está na cozinha. Agora na sala. Agora está no armazém. Agora está chegando aqui no meu quarto. E a porta do meu quarto, ela fazia um barulho na dobradiça, toda vez que abri e fechava. Bem filme de terror mesmo. É. E eu ouvia a porta abrindo. Eu ouvia a porta, o barulho na dobradiça. E, de repente, eu não estava mais sozinho no quarto. Havia uma presença ali, que eu nunca vi. Era algo invisível. Uma presença diabólica. Uma presença terrível. E que me dava muito medo. Eu sentia muito medo. E essa foi uma experiência. Não foi de uma semana. Não foi de um mês. Foram anos. Você tinha quantos anos nessa? Ah, essa experiência eu tinha 14, 15, 16, 17 anos. E eu, assim, toda vez que eu ia dormir, podia ser época de calor. Eu tinha lá dois, três cobertores em cima da cabeça. Eu molhado debaixo dos cobertores, mas eu não saía de baixo. Não tinha coragem de olhar para o quarto. É. De tanto medo. O medo que me dominava. Quando eu tinha 18 anos, eu me lembro, eu não conseguia mais dormir sozinho. Então, eu levei a minha cama para o quarto dos meus pais. Eles sabiam disso? Claro. A minha cama estava lá, perto da cama dele. Ele sabia que você estava tendo essas sensações. Sabia tudo isso. Porque ele também, seu pai também estava sofrendo com isso. Sim, nós compartilhávamos as experiências. Então, no meio da noite, meu pai. Você ouviu isso, meu filho? Eu ouvi. Ouviu de novo? Eu ouvi de novo. Então, a gente ouvia tudo isso. Era um tormento. Chegou uma época que eu fui dormir na mesma cama com meu pai e minha mãe. Ele já era um homem. Com 18 anos. Eu não conseguia dormir sozinho. Aí, o meu pai, eu sempre tive um relacionamento muito difícil com ele. Meu pai foi um homem assim, muito bruto. Muito abusivo. Com todo mundo. Com a família e com pessoas de fora também. Ele já é falecido? Já. Já. Aí, ele vivia me expulsando de casa. Eu falei, pai, não posso sair ainda. Não tenho documento. Não, sobe daqui. Não quero mais te ver. E assim por diante. E houve um dia em que eu saí. Eu fui para São José dos Campos. Lá, tentando um trabalho. Eu consegui um trabalho na Ericsson, a fábrica de telefones. Eu detestava aquele trabalho. Fiquei lá só um mês. Eu fiquei só um mês por quê? Porque a Embraer me chamou. A Embraer estava começando na fábrica de aviões. E já estava contratando. E quando a Embraer me chamou, eu me despedi da Ericsson. E eu fui para a Embraer. E lá na Embraer, eu fazia parte de um grupo de 40 rapazes. Que estávamos sendo treinados para sermos mecânicos de aviões. Certo. E no meio daqueles 40, tinha um rapaz da Assembleia de Deus. Oh, glória. É. Chamado Luiz Cláudio. Deus envia algumas pessoas assim. Eu me lembro exatamente o dia 2 de agosto de 1971, quando eu comecei a trabalhar na Embraer. E o Cláudio, quando ele me viu, ele pensou, depois ele me contou, ele me pensou, eu posso ganhar todo mundo aqui para Jesus, menos o Paulo Romero. Esse rapaz é um demônio. Eu era terrível. Eu era piadista, eu contava piadas. Eu tornei-me muito popular na fábrica por contar piadas. Mas eu contava piadas imorais. E eu fazia piada de Deus, da Bíblia e de Jesus também. Então, eu era um blasfemo. Era um saulo. É, terrível. Perseguidor. E a primeira vez que o Luiz Cláudio tentou falar comigo do Evangelho, eu já fui com os dois pés no peito dele. Perguntei para ele, você é formado em quê? No que que você é formado? Não, é isso aqui, ele não tinha o que dizer. Falei, escuta, eu passei 5 anos num convento, estudando para ser padre. Eu estudei teologia, eu estudei filosofia. Você não tem nível para conversar sobre religião comigo. Quer falar de cinema? Tudo bem. Quer falar de futebol? Também. Mas religião? Ciole, né? Fica na miúda, né? Coisa assim. E aí ele foi para a igreja aquela noite. Escreveu o meu nome num pedaço de papel. E entregou lá para o dirigente. A gente falava dirigente da congregação. Vamos orar pelo Paulo Romeiro. Ele é um demônio, mas Jesus pode transformá-lo. Meu Deus. E aí naquela época, a minha irmã, uma das minhas irmãs, tinha deixado uma mala no meu quarto de pensão em São José dos Capos. E eu abri a mala, tinha uma Bíblia católica. Eu não estou interessado em Bíblia. A Bíblia continuou na mala. Mas lá na fábrica surgiu em mim um desejo assim maligno ou maléfico de colocar o Cláudio em dificuldade. De apertar ele. Então eu começava a falar, a fazer perguntas difíceis para ele, da Bíblia, na frente dos colegas. E ele respondia. Não, isso não está na Bíblia. Ele perguntou. Você tem Bíblia, Paulo? É, tem uma Bíblia católica lá da minha irmã lá no meu quarto de pensão. Dá uma olhada na Bíblia. Está aqui os versículos. Eu chegava lá, abria aquela Bíblia católica, olhava os textos. Meu Deus, o cara é protestante. E essa é uma Bíblia católica. Mas o que ele está me falando está aqui. E assim foi. Assim foi. Dias e dias. E eu tentando. E eu mal percebi que o Espírito Santo estava só me pegando. Trabalhando em você. Trabalhando. Já tinha jogado a isca. E aí foi. A gente conversando e tudo isso. Aí um dia. E a turma começou a perceber. E o Cláudio está te levando na conversa. Que isso, cara. Ninguém vai me levar na conversa. E assim por diante. Aí um dia ele me convidou para visitar a igreja. E eu fui conversar com um dos professores nossos. Lá da Embraer. Escuta. O Cláudio está me chamando para visitar a igreja dele. O que o senhor acha? É um professor muito bacana. Muito inteligente. Eu gostava muito dele. Ele de mim também. Ele falou assim. Ah, vai mineiro. Se você não gostar. Você não perdeu nada. Aí eu falei. É verdade. Não tem risco. Se eu gostar. Se eu gostar você fica. Se você não gostar você sai. E eu fui. Era uma quinta-feira. E aquela noite. Eu entrei e não gostei do culto. Porque eu queria ouvir a palavra e ficava. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Esse povo não tem comportamento. Bem pentecostal. Bem penteca. E eu gosto. E eu sou pentecostal. Eu gosto muito de ser. Mas naquela época não. Sim. Você está chegando. Você acha doido. Aí eu me lembro. Isso foi numa quinta-feira. Eu me lembro que no sábado. Não. No sábado. Ia ter um culto de ceia. Eu falei para o Cláudio. Eu quero ver como é que os crentes tomam a comunhão. Ele falou. Você não vai poder entrar. Porque você tem que apresentar uma carteirinha de membro na entrada. Senão você não entra. Mas eu vou. Se você for nem fala que me conhece. E eu fui. Estava com o máximo cigarro no bolso. Cheguei lá. Quando o porteiro se distraiu. Eu entrei. Quando eu entrei tarde. Estava todo mundo ali na Assembleia de Deus. Ajoelhados. Orando. Eu falei. Se eu não me ajoelhar. Eles vão descobrir que eu não sou. Que eu não sou evangélico. Que eu não sou crente. Aí eu me ajoelhei. Foram 40 minutos de canseira. Eu ali ajoelhado. Falando com ninguém. Terminou a ceia. Fui embora. Bom. Isso foi no sábado à noite. No domingo. Eu fui assistir o filme do Ben Hur. Certo. A primeira versão. É só que tinha. Não é essa agora. O Charlton Heston. E tem um momento no filme do Ben Hur. Em que ele é preso. Ele tem que. É obrigado a atravessar o deserto. Com vários prisioneiros também. Até chegar nos barcos romanos. Onde eles vão trabalhar como escravos. Remadores. Então a travessia do deserto. É muito difícil. Muita sede. Muita fome. Até que eles chegam. Num oásis. Numa vila. Onde eles vão poder tomar água e comer. E aí o oficial romano deu uma ordem. Ninguém dê água para Ben Hur. Ben Hur não vai tomar água. Mas o cara estava morrendo de sede. Aí uma pessoa. Um homem. Uma pessoa chega. A gente nunca vê o rosto. Chega para Ben Hur. E entrega uma vasilha de água para ele. Se agacha. E ele vai bebendo. Aquela água vai escorrendo. E o oficial romano. Quando viu aquele gesto. Ele levantou o chicote. Para chicotear. A pessoa que estava dando água para Ben Hur. Só que aquela pessoa se levantou. Olhou no romano. E o chicote caiu. Ele perdeu as forças. O chicote caiu da mão. E ali no filme. Naquele momento, Tarles. Eu senti algo. Eu vivi isso. Eu senti alguém me dando um soco nas costas. Um golpe nas minhas costas. Eu levei um baque. Aí eu virei para a direita. Para saber quem é que está me agredindo. Era um velhinho. Eu disse que esse velhinho não iria me agredir. Ele não dá nem para o começo. Eu virei para a esquerda. Era um casal de namorados. Estavam bem agarrados. Eles também não perderiam tempo comigo. Naquele momento. Eu ouvi uma voz. Não foi audível. Mas eu ouvi. Ou na minha mente. De alguma forma. Aquilo chegou para mim. Este é o Deus. Que você tem que seguir. Que você deve seguir. E ali na tela era Jesus. Tarles. Eu não tenho dúvida. De que eu saí. Do cinema. Transformado. Na segunda-feira. Fui para a fábrica. O armário. Onde eu trocava de roupa. Era do lado do armário do Claudio. Aí quando ele chegou. Perguntou para ele. Eu perguntei para ele. Claudio. Tem culto hoje? Não tem. Só na quinta-feira. Mas eu quero aceitar Jesus. Vai ter que esperar até quinta-feira. Essa era a ideia. Você só aceita Jesus. Quando alguém faz o apelo. Você levanta a mão. E vai à frente. Então vou aproveitar para fumar mais um pouco. Tomar umas e outras. Porque depois eu não vou poder mais. E foi assim. Então naquela quinta-feira. Onze de novembro de 1971. Numa quinta-feira. Eu fui para a igreja. Eu cheguei em casa. Na minha pensão. Eu tomei um banho. Eu jantei. Peguei a Bíblia Católica. Embrulei no jornal. Para ninguém saber que era a Bíblia. E fui para a igreja. E eu cheguei lá. Pelo menos meia hora antes do culto. Tinha ninguém. Só tinha lá. Estava com sede já. Só tinha um casal lá cuidando. Eu acho que eram os zeladores da igreja. Quando eu cheguei na igreja. Eu dobrei os meus joelhos. E pela primeira vez na minha vida. Eu falei com Deus de forma real. Eu me lembro exatamente o que aconteceu. Eu me lembro das palavras que eu disse. Eu não disse muito. Eu só disse isso general. O teu soldado está aqui. Se houver espaço nas fileiras. Eu estou pronto para a luta. E eu caí num pranto. E eu chorava. Era um pranto assim que o meu corpo todo sacudia. Balançava. Parecia que um rio estava passando por dentro de mim. E levando toda a sujeira. Hoje eu entendo. Eu estava sendo aceito no amado. Então eu creio que foi uma experiência muito marcante. Muito dramática ao mesmo tempo. Meu Deus. Mas e os demônios? Voltando lá. É, voltando lá. Você estava escutando demônios. Ouvindo passos. Sendo atormentado por demônios. Porta abrindo. Filme de hitcock. Aí um mês depois da minha conversão. Eu fui visitar meus pais. Eu ia uma vez por mês. Enquanto morei em São José dos Campos. Quando eu cheguei lá. Meu pai fez essa pergunta para mim. Quer dizer que você agora é protestante? Eu sou. Porque alguém já tinha passado por lá. E dito. Ah, o seu filho está lá na igreja dos crentes. Alguma coisa. Aí eu fui para a cozinha depois. Conversei com a minha mãe até umas 11 horas da noite. A minha mãe sempre uma mulher maravilhosa. Não tenho o que. Eu não tenho palavras para dizer o que a minha mãe foi para mim. E aí eu fui para o quarto. Dormi. Não com eles lá. Separado. Certo. Eu não pensava em demônios. Eu li a bíblia. Eu orei. Deve ter orado uns 40 minutos. Ajoelhado. Deitei-me na cama. Só pensava em Jesus. Mas de repente. Eu comecei a sentir medo. Medo exatamente como eu sentia antes. E eu comecei a sentir os arrepios nos pés. E os arrepios foram subindo. Pelas minhas pernas. E eles vieram até a altura do meu peito. E eu tentei chamar minha mãe. Eu não consegui. Porque eu não conseguia mover minha boca. Aí eu experimentei o meu braço esquerdo. Eu estou paralisado? Eu pensei. Eu estou paralisado? Eu tentei mexer o braço. Também não consegui. Eu estava paralisado. E ali do lado. A minha direita. Aquela mesma presença diabólica. Que havia me atormentado por anos. Mais tarde. Na minha mente. Os crentes já tinham me ensinado alguma coisa. Eu comecei a pensar. Há poder no sangue de Jesus. O sangue de Jesus é contra ti. Eu não podia mexer com a boca. Mas a minha mente estava funcionando. E eu não sei quanto tempo durou. Se foram três minutos. Dez. Cinco minutos. De repente. A paralisia cessou. Eu sentei-me na cama. Virei em direção àquela presença. Eu disse. Oh diabo. E falei muito alto. Inclusive meu cunhado e minha irmã. Estavam dormindo na casa dos meus pais. Aquela noite. Todos ouviram. Meu pai também ouviu. Oh diabo. Por muitos anos você tem atormentado a minha vida. Mas eu quero te fazer uma pergunta hoje à noite. Por acaso você não está vendo o sangue de Jesus no meu coração? Você não percebeu ainda que eu já fui lavado, remido no sangue de Jesus? Fora! Deu um grito com ela. Ai de ti se tu voltares. Naquele momento o quarto encheu-se de paz. Eu deitei novamente. E eu dormi tranquilamente. Uma experiência que nunca mais se repetiu. Então foi um processo de libertação maravilhoso. Que maravilhoso. Maravilhoso. Eu como youtuber aqui também, eu fico pensando nos cortes. A equipe também não está pensando nisso daí também, né? Porque eu tenho certeza, pastor, que essas coisas que você falou, eu deixei você falar, não te interrompi. Porque vai ajudar muitas pessoas. Vai edificar muitas pessoas. Eu sei que o conteúdo que a gente tem produzido aqui tem alcançado pessoas e corações sedentes. Pessoas que não conhecem Jesus, ontem recebi, ontem não, faz uns três dias recebi uma pessoa que leu meu livro no Instagram comentando que ela ficou presa numa heresia por 25 anos. E ao ouvir, ao ler um trecho do meu livro, foi liberta de uma heresia que aprisionava ela por 25 anos de vida, né? Então eu creio que conteúdos como esse, que você está falando de libertação, de encontro com Jesus, pode alcançar muitas pessoas aqui. E tem um aspecto muito interessante também, que eu não mencionei, por causa das minhas discussões com o Luiz Cláudio lá na fábrica. Então eu comecei a me interessar pela Bíblia. Então eu comecei a ler a Bíblia. E a parte da Bíblia que foi fundamental para a minha conversão foi o Evangelho de João, dos capítulos 13 ao 17. Eu lia muito aquilo ali. Então às vezes eu chegava em casa meio groga, tinha bebido algumas, né? Aí eu chegava no quarto de pensão, pegava a Bíblia, abria a Bíblia em uma mão, o cigarro estava na outra, eu encostava na parede, para não cair. E eu lia a Bíblia e eu chorava. E eu comecei a ler. E ali eu vi Jesus, eu conheci Jesus. Que bem, Senhor. Então o mais importante que eu julgo não é pertencer a uma igreja, a uma denominação. A vida espiritual não se consiste disso. Se consiste em paixão por Cristo. Vida com o Senhor. Vida com Cristo. Cristo é o nosso maior tesouro. É a nossa vida. E para a gente ingressar aqui nos livros que a gente está falando, como é que foi o seu ingresso no ministério, vida eclesiástica, pastorado e apologética? Bom, aí é o seguinte, eu aceitei Jesus, eu recebi a Cristo numa quinta-feira à noite. Na sexta-feira à noite, na noite seguinte, eu já estava com um grupo de irmãos, num bairro lá em São José dos Campos, distribuindo folhetos. Não que eu pudesse fazer isso, eu estava lá para aprender. Então acompanhando os irmãos, vendo como é que eles faziam, eu nunca mais parei. Depois eu fui fazer meu curso de jornalismo na Universidade de Brascubas, em Mugidas Cruzes, morando em São José dos Campos. E aí houve uma época, lá pelo ano de 1978, 77, 78, que o Mori Cerullo, famoso pregador de cura divina, já falecido, ele havia comprado um cassino em San Diego, na Califórnia, chamado El Cortez Hotel. Então era uma torre com 12 andares, com vários anexos, centros de convenções, interligados à torre central por passarelas, por cima das ruas. Então ele transformou aquele cassino numa escola de ministérios. E ele mandou convites para o mundo inteiro. Quem quisesse estudar na escola dele, por seis meses, poderia ir pagando a passagem. Tinha que ter passagem de volta, senão o governo americano não deixaria entrar. E ele bancaria, ele daria a hospedagem e a alimentação. Aí o filho do pastor, lá em São José dos Campos, quis ir, eu também queria ir. E eu pedi para a Embraer me mandar embora, fiz a rescisão. O dinheirinho que deu, deu para comprar passagem. Pagar aquele maldito, tinha uma taxa também lá, caríssima, tinha que pagar naquela época. Tipo um visto, uma coisa assim. Não, um negócio de compulsório lá. Aí fui para os Estados Unidos, fui para São Diego. Eu fui para ficar seis meses e acabei ficando sete anos, porque Deus me abriu a portas para estudar. Eu fiz dois mestrados em teologia, um na Califórnia e um segundo mestrado em Boston, no seminário Gordon Cano. E é interessante que quando eu fui para a escola do Moro Cerullo, ele tinha preletores, diferentes preletores. Cada dia da semana era um preletor. E toda sexta-feira, nós tínhamos uma palestra na área da apologética, história das religiões, alguma coisa assim. Quem era o professor? Quem era o professor? Walter Martin. Olha, Walter Martin. Walter Martin. Do ICP. Do ICP. O fundador do ICP americano, o C.I. Reineck. Então, lá eu conheci o Walter Martin. Uma sumidade. Uma coisa tremenda. Bom, lá do Cerullo, eu fui estudar depois, numa escola também de teologia, chamada Melody Land, onde eu fiz o meu mestrado. Eu tive professores fantásticos. John Ray, Rodman Williams, da Teologia Sistemática da Editora Vida. O John Ray é o organizador daquele dicionário bíblico, Wycliffe, da CPAD. Ele foi meu professor. Ele era um especialista no Antigo Testamento. John Warwick Montgomery, foi o meu primeiro professor de grego. Um tremendo apologista. Muito respeitado. Eu tive outros nomes. Que inveja santa. E toda sexta-feira, lá em Melody Land, nós tínhamos aula na sexta-feira da tarde, das duas às cinco da tarde. Quem era o professor? Quem? Walter Martin. Olha. E antes do Martin... Muitos não conhecem hoje o Walter Martin. Talvez só daquele livro da verde dele, capa preta e verde. Esqueci agora. O Reino das Seitas. O Império das Seitas. O Império das Seitas. Então, o Walter Martin era muito conhecido. Ele tinha programa todos os dias, de segunda a sexta, em mais de 500 emissoras, na América do Norte do Canadá, chegava no Alasca e assim por diante. Ele era muito conhecido, muito famoso e era uma sumidade. Então, ele dava aula para nós. Então, antes do Martin entrar na sala de aula, eu começava a rir. Rir de alegria. Falei, meu Deus, o que eu vou aprender aqui hoje é incrível. E era... Já conheceu a paixão pela apologética ali já. Aí, o que acontece? O Martin recebeu um convite para fazer um seminário de apologética aqui no Brasil. Isso aconteceu em 1983. E eu vim com ele. Eu fui um dos intérpretes. E esse seminário aconteceu no Teatro das Nações, ali na, se não me engano, na Avenida São João. E foi muito interessante. Houve um interesse muito grande. E ele trouxe também outros preletores com ele. E eu, um dos intérpretes. Foi naquela época. Foi nessa época que eu conheci o Nathanael Rinaldi. Porque ele também foi um dos preletores nesse seminário. Então, não foram só os estrangeiros que falaram. Falaram, mas os brasileiros também. Aí, o Martin, lá no hotel onde ele estava hospedado. Eu cheguei lá um momento para tratar alguma coisa com ele. Ele abriu a porta do hotel. Ele começou a conversar comigo. Eu digo, Paulo, Deus está me dirigindo para abrir no Ministério de Apologética aqui no Brasil. E eu preciso saber se você nos ajudaria. Se você se envolveria. Ah, eu não posso. Eu não vou fazer isso porque o meu chamado é para pregar o Evangelho. Eu sou um evangelista, itinerante. É o que eu quero fazer, falar de Jesus. Aí ele perguntou, mas você não poderia nos ajudar por uns seis meses? Tá bom, eu vou ajudar por seis meses. Seis meses já se transformaram em décadas. Porque eu não me vejo... Quando foi a fundação aqui do ICP? Bom, ele começou primeiro como Instituto de Pesquisas Cristãs. Por um grupo de brasileiros, mas não deu certo. Também sobre os auspícios do Walter Martin. Então, esse grupo se desfez. Aí o Martin enviou um obreiro dele, o Paul Carlin. Veio ao Brasil, o Paul e eu, então, fundamos o Instituto de Cristãs de Pesquisas. Se não me engano, foi em 1984. Eu nasci em 82. Então, para você ver, eu tinha dois anos. Quando você já estava batalhando pela fé, eu estava nascendo. Exatamente. Então, aí começamos. E nunca mais paramos. Foi um aprendizado muito grande. Que maravilhoso. Então, aí você começou em 83 com o ICP. Depois, eu sei que teve a agir depois. Eu fui diretor do ICP por vários anos. Aí, quando o Walter Martin morreu, subiu ao trono um rei que não conheceu o José. Já conhece essa história. Aí o Hank Handegraaff, ele assumiu. E ele, então, começou a tirar o time do Brasil. E ele se converteu, se voltou ao catolicismo? Sim, isso é verdade. Ele voltou para a igreja ortodoxa. Certo. Então, aí não tinha mais como a gente funcionar. A ajuda que os Estados Unidos mandavam para nós, na época, era de 5 mil dólares. Era equivalente ao salário de dois funcionários deles, na época, lá na Califórnia. E, naquela época, o ICP americano tinha mais de 40 funcionários. Então, com o salário de dois funcionários, nós tocavamos toda a operação aqui no Brasil. Pessoal, gastos, assim por diante. Mas ele não quis saber. Aí eu tive que sair. Eu não tinha mais como manter o ICP. Foi transferido para uma outra pessoa. Já depois, para uma outra pessoa de novo. E hoje eu não tenho mais contato, nem informações sobre o ICP. Certo. E aí você... Aí eu comecei com a Agir. Agência de Informações Religiosas. Para não parar de fazer apologética. Legal. E eu, por muitos anos, eu fiz na Igreja Cristã da Trindade, da qual sou fundador, eu fiz um encontro apologético. Todo mês, um tema diferente. Chico Xavier, o tempo de Salomão, a astrologia, liberalismo, a cabana. Sim. Um punhado. Porque ia aparecendo, a gente ia analisando a luz da Bíblia. Como precisamos de apologética hoje. E era muito concorrido. Eu me lembro, por exemplo, quando fiz o encontro de Chico Xavier, tinha mais de 600 pessoas. E quando fiz sobre o Templo de Salomão, o povo não coube no local. O pessoal começou a ir embora, chegava na porta e ia embora, porque não tinha mais como entrar. Então, há muita necessidade disso. Que benção, que benção. E qual foi o primeiro que você escreveu? Foi o Supercrentes? Supercrentes. Por quê? Por quê? Agora, por que você escreveu esse livro aqui? Olha aqui, pessoal. Esse aqui já é uma edição mais nova, né? É. A última edição. A última edição aqui, Supercrentes. É um best-seller. Você precisa ler esse livro. Você encontra, eu acho que na internet. Encontra. Encontra lá na Condi Sazeda. Na Livraria El Shaddai. É uma livraria excelente. Sempre que eu posso, eu vou lá na El Shaddai. Lá encontro bons livros e desconto. Um bom desconto também. Então, aí você escreveu esse livro aqui. Pessoal, eu nasci em 82, mas fui ler o livro há pouco tempo. Esse livro aqui, ele foi bombástico na década de 90. Ele foi uma bomba. Foi. Foi uma bomba, né? E o que te levou a escrever? A gente vai entrar aqui no conteúdo dele a partir de agora. Vamos lá. Bem, em 87, eu voltei dos Estados Unidos para morar no Brasil definitivamente. Eu já tinha terminado o meu mestrado lá no Gordon Canoel, no norte de Boston. Voltei com a minha esposa. Agora já tinha uma filhinha também. Ela estava com seis meses para trabalhar com o ICP aqui no Brasil. E quando eu chego no Brasil e eu vejo uma turbulência, eu vejo uma inquietação. A turma perguntando demais para nós. Quem é Valnice Milhomens? O que ela ensina? Como é que são os seus ensinos? E também a teologia da prosperidade tomando corpo aqui no Brasil. Aí eu fui atrás, eu fui pesquisar. E na época, eu tinha muita amizade com o diretor da editora Mundo Cristão, Mark Carpenter. Ele era muito amigo também do Paul Carden, com quem eu trabalhava na época, e foi um dos fundadores do ICP. Aí nós resolvemos fazer, olha, precisa fazer um livro. E eu comecei a pesquisar. E eu fiz uma coisa que nunca alguém tinha feito ainda. Eu dei nome às pessoas. Então logo na capa do livro já aparecia o Evangelho... Esse aqui não, mas tinha um, tinha no outro lá, né? Tinha. Aqui tem. Esse aqui tem. Vou ler. Super Crentes. O Evangelho segundo. Kenneth Reagan. Vamos falar muito sobre Kenneth Reagan hoje. Valnice Milhomens. E os profetas da prosperidade. Isso. Isso aqui é uma versão mais antiga. Então era uma coisa que ninguém fazia. Dar nome. Porque falava, ó, existisse aquilo não. E eu dei nome às pessoas. Então eu cito muitos nomes. Eu cito o nome do R.R. Soares, do Kenneth Reagan, do Kenneth Copeland, David Young Show. Ou David Young Show. Então, mas o legal também, só fazendo um parênteses aqui, pastor, para você continuar nisso daí. Lendo o livro, antes de você escrever sobre a Valnice Milhomens, por exemplo, vocês mandaram uma carta para ela, solicitando uma resposta. Como foi isso? A gente sempre trabalhou assim. Antes de você publicar algo sobre a pessoa, você precisa falar com a pessoa primeiro. É isso mesmo. Essa é a sua posição. E eu fui falar, eu procurei falar com a Valnice várias vezes. E na época o escritório dela era lá na Pompeia. E o Joaquim de Andrade, ele ia comigo. Nós estávamos juntos nessa época já, no ICP. Então eu sempre ia com o Joaquim. Talvez houvesse até uma terceira pessoa, mas o Joaquim estava sempre comigo. E quando eu chegava lá no Ministério da Valnice, ela dizia, olha, ela não vai conversar. Ela não tem interesse em conversar. Então depois que eu tentei, mandei uma carta para ela, que ela nunca respondeu. Ela recebeu a carta, porque eu tenho um documento correio que prova isso, mas ela nunca quis responder. Aí publicamos o livro. Depois teve uma reunião muito importante da Vinde, o ministério do pastor Caio Fábio na época. Algum tempo depois da publicação dos supercrentes. Foi um encontro da Vinde no Hotel Guanabara, no Rio de Janeiro. Eu fui para o encontro. E a Valnice também estava lá. Isso já depois de publicado o livro. Depois de publicado. O livro já estava causando... E eu estava, sim, viajando pelo Brasil todo sem sossego. Eu chegava a falar oito horas por dia. Então era em Brasília, era no Rio Grande do Sul, era em Vitória, Rio de Janeiro, Natal, Manaus. O povo não dava sossego. Eles queriam saber mais sobre a teologia da prosperidade. Então eu viajei muito. E dei muita palestra ao ponto de ter um barnauto. De precisar dar uma parada. Então lá no encontro da EVB, a Associação Evangelica Brasileira, o Vinde, a Valnice me cumprimentou. Eu a cumprimentei, porque eu não tenho raiva de ninguém. E ela disse, pastor Paulo, eu respeito muito a unção de Deus na sua vida. Falei, Valnice, eu a considero minha irmã em Cristo. Eu considero você minha irmã em Cristo. Aí sabe o que ela falou? É, mas as informações do livro estão erradas. Falei, Valnice, eu documentei tudo. Até a data que você marcou para a volta de Cristo, em 2007, eu documentei. Ela deu um pulo. Eu nunca falei isso. Falou sim, Valnice. Tem um vídeo seu, lá que você, no seu programa na TV Bandeirantes, de duas horas, este vídeo, onde você desenvolve o pensamento. Você desenvolve a sua ideia, o ensino. Não é nada tirado fora de contexto. E você usa a guerra dos seis dias. A guerra de 67, ela diz, Israel. Olha, não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Uma geração, ela dizia 40 anos. 67 com 40, 2007. E você usa o número 17. Porque você disse isso em 1990. Faltam 17 anos. E não aconteceu. O tempo é o grande inimigo do falso profeta. O tempo não perdoa. E hoje a internet não perdoa. E ela não chegou a se arrepender ou falar, voltar atrás? Não. Não falou nada. Ela nunca fez isso. Nunca se retratou? Não, nunca se retratou. Gente, eu me precipitei, me empolguei. Sou humana. Todo mundo foi falhado, de repente dá uma escorregada. Não, não. Nunca houve isso. Entendi. Nunca houve. Agora, como ela fez aí um... Compareceu num podcast uns dias atrás aí. Dizendo que eu quis crescer pra cima dela e tudo isso. Mas a Valnice não foi só isso. Ela fez outras previsões também que não aconteceram. Por exemplo, se eu não me engano, foi em 2005. Ela fez uma profecia sobre a Marina Silva. Lá para os guerreiros de oração. Isso aí está tudo documentado, está na internet. Eu tenho também. O Pai Celestial me disse que é possível que a Marina Silva seja eleita esse ano. Olha que profecia é essa. O Pai Celestial me disse que é possível. O Pai não tem certeza. Deus não tem certeza. Mas é possível. É assim que o Deus da Bíblia funciona? Não, não é. Se o próprio Jesus disse, a palavra é sim, sim, não, não, como é que ele agiria diferente? Então tem muita profetada nesse meio aí. Então, aí junto no livro você fala de Kenneth Reagan, né? Kenneth Reagan fez um estrago aqui no Brasil. Nós temos hoje, inclusive, escolas. Hoje mesmo, eu estava falando com o pessoal, perguntando. Mas e o Rema Brasil, que usa muito material do Kenneth Reagan, é um mundo neopentecostal, cheio de heresias e tal. A gente sabe que antes do Kenneth Reagan tem um camarada também, né? Então, muita gente acha que o Kenneth Reagan é o pai da Confissão Positiva. Mas quando você começa a aprofundar na pesquisa, você vai perceber que o verdadeiro pai da Confissão Positiva foi um homem chamado Essek William Kenyon. Quem nos dá essas informações, são muito interessantes, é o McConnell, no seu livro A Different Gospel, o Evangelho Diferente, que não tem em português, infelizmente. O McConnell foi professor na Universidade de Oral Roberts por vários anos. Então, é a pesquisa de um pentecostal, não é de um reformado tentando atacar os neopentecostais, é alguém de dentro, né? E é muito interessante esse livro. Então, ele vai falar do William Kenyon, do Essek William Kenyon, que ele nasceu no condado de Salatoga, em Nova Iorque. Ele se convenceu, mais ou menos, entre a idade de 15 a 19 anos. Há 19 anos, ele pregou o seu primeiro sermão numa igreja metodista, e ele foi muito influenciado por um homem chamado Charles Emerson. Quem foi Charles Emerson? Um eclético, ele misturava as crenças. E houve uma época na vida do Charles Emerson, que ele foi estudar na escola de oratória, desculpa, o Kenyon foi estudar na escola de oratória de Charles Emerson em Boston. E o Charles Emerson, ele terminou os seus dias como membro da ciência cristã. Agora, por trás do Kenyon, por trás do Reagan, está a ciência cristã. O que é a ciência cristã? É uma seita norte-americana fundada por uma mulher chamada Mary Baker Eddy. Quais as verdades, ou as verdades, os conceitos mais importantes da senhora Eddy? Que nada existe. Tudo é uma ilusão da nossa mente. A dor não existe, a doença não existe, a morte não existe. Tudo isso é uma ilusão da nossa mente. Nada existe. E é interessante como a confissão positiva, ela nega as coisas, a existência das coisas. Você não pode ter uma aposta de uma enfermidade, você não pode ter uma aposta de uma doença, não é fracassar nada. Por exemplo, um homem com um braço na tipoia, porque ele quebrou o braço, ou machucou o braço. O que você tem, irmão? Nada. Eu não tenho nada. Mas você está com o braço na tipoia. Não, não aconteceu nada. Vivem negando. Quem também marcha muito nessa linha é a Seishinoye, fundada pelo médico japonês Masaharu Taniguchi, que também gosta muito de enfatizar o positivismo. Então você vai para a frente do espelho e fala para você 300 vezes, você é lindo, você é lindo. E aquilo vai acabar transformando você em alguma coisa. A gente sabe que não é verdade. E isso veio, então, esse contato com a Mari Becker, ou com os livros e os ensinos da ciência cristã, veio pelo ESSEC. ESSEC William Canyon. O ESSEC William Canyon, que teve contato com a ciência cristã. Sim, ele lia, por exemplo, a Vida e Saúde, que é um livro-chave da ciência cristã. Então, a negação da realidade. E a gente encontra muito isso hoje no meio da teologia da prosperidade, também chamada confusão positiva. Agora, o Reagan, ele nasceu bem depois. E quando o Reagan nasceu, ele nasceu... Ah, bom, eu tenho que contar para você que o Canyon morreu em 1948. Certo. Antes dele morrer, ele chamou a filha dele, a Ruth, e ele pediu para a Ruth, Ruth, publique os meus escritos. E ela publicou. E alguém mais tarde ia pegar os escritos do Kenneth Reagan e transformar naquilo... Do ESSEC, na verdade. Desculpe, do ESSEC William Canyon, e ia transformar naquilo que nós sabemos ser hoje a teologia da prosperidade. E essa pessoa é o Kenneth Reagan. Entendi. Então, ele que difundiu a ideia do ESSEC William Canyon. Sim, muito mais. Agora, o Canyon, ele era um homem voltado para a mídia também. Ele foi o pioneiro em pregações de programas de rádio na América do Norte. Ele era batista. Ele também pregou bastante, muitas vezes, na sede do Evangelho Quadrangular, lá com a Amy Sempo McPherson, que foi a fundadora da denominação. Então, alguém pegou os escritos dele e transformou naquilo que nós sabemos hoje ser a teologia da prosperidade. Mas veja bem, quando o Reagan nasceu, ele nasceu com um problema congênito do coração. E os médicos disseram para os pais dele, essa criança não vai viver. Mas viveu. Uma infância difícil. O pai era alcoólatra. Quando o Kenneth Reagan fez seis anos de idade, o pai abandonou a família. Abandonou a família e ele teve que ser criado pelos avós. Então, ele tinha problema no coração, ele tinha sérios problemas de saúde. E aos 16 anos de idade, vamos encontrar o Kenneth Reagan confinado a uma cama. Ele não se mexia mais. Ele tinha que ser ajudado para tomar banho, para comer. Mas duas coisas aconteceram nessa época que mudaria a vida do Kenneth Reagan. Então, ele começou a ir ao inferno, fez algumas visitas ao inferno. Então, ele foi a primeira vez no inferno, viu os horrores do inferno e voltou. A pastora Nadir também, esses dias tem que ir lá visitar. E aí foi uma segunda vez no inferno e voltou. Quando ele foi a terceira vez no inferno e voltou, então ele resolveu receber a Cristo como salvador. Então, ele aceitou Jesus. Mas um dia ele se deparou com o texto de Marcos, capítulo 11, onde ele diz, né? Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, né? E disser a este monte, move-te daqui, lance-te no ar, será feito. E ele se agarrou a essa promessa. Ele disse, eu não tenho que ficar apalpando o meu coração para saber se está funcionando bem ou não. Eu tenho que crer, eu já estou curado. E ele se apegou nessa promessa. Eu já estou curado, eu já estou curado. E depois de alguns dias, ele sentou-se na cama. Ele com dificuldade, apalpando, ele levantou-se. E surpreendeu a família quando ele desceu para tomar café da manhã com a família. Ele disse que ele foi curado, então, naquela época. O ministério dele cresceu muito, cresceu muito. Ele fez discípulos. Um discípulo dele muito famoso na América do Norte é Kenneth Copeland, que fala coisas terríveis. Eu escrevi alguns trechos no meu livro sobre algumas heresias que ele fala. Não, e o Reagan, com muitas heresias. Por exemplo, este livro do Reagan e os livros do Kenneth Reagan são traduzidos aqui no Brasil pela graça editorial do R. X. Wiles. E o R. X. Wiles não esconde a sua admiração e a influência que o Reagan tem na sua vida, no seu ministério. E o livro mais famoso do Kenneth Reagan é este aqui. O nome de Jesus que ele plagiou do Kenyon. Do Kenyon é o nome maravilhoso de Jesus. Este aqui é um plágio do livro do Kenyon, que Kenneth Reagan fez. E aqui, o Tarles, o triste não é só a teologia da prosperidade. Quando nós falamos de teologia da prosperidade, não é só a questão do dinheiro. Essa tem uma questão secundária. A questão do dinheiro, da doença. É a cristologia. É aí que está. Por quê? Porque quando você, Tarles, crê no Jesus errado, você vai embarcar numa salvação errada. Não, você vai embarcar numa salvação errada e vai desembarcar no céu errado. Por isso, a cristologia é importante. E neste livro, o Kenneth Reagan fala isso. Não, eu acho, peraí, só um minutinho aqui, pastor. Eu acho muito importante isso, porque tem muita gente que estuda com a graça editora, né? Que estuda com os livros de Kenneth Reagan. Por exemplo, a Escola REMA. Tem uma aqui em Santos, se não me engano. Que trabalha com... Tem lá em Guarulhos também, em São Paulo? É, que trabalha com o material do Kenneth Reagan. E agora você vai mostrar pra gente a cristologia segundo o Kenneth Reagan. É, um pouco da cristologia. A palavra REMA virou assim um... Tem uma palavra que me fugiu agora, mas virou algo assim, né? É importante pra eles. Porque eles fazem distinção entre Logos e REMA. Sim. Então Logos é o verbo, é Cristo. E REMA. REMA é a palavra revelada. É a palavra que tem poder. Eu conversei com o Dr. Shedd sobre isso. E o Dr. Shedd disse pra mim o seguinte. Paulo, o apóstolo Pedro não sabia a diferença entre Logos e REMA. Porque em 1 Pedro, capítulo 1, versículo de 23 a 25, ele usa duas vezes, aparece duas vezes, o termo palavra. E numa hora ele usa... Não há diferença. Ou seja, essa diferença foi criada por alguém, inventada por alguém. Então Logos é uma coisa, REMA é outra. Exatamente. Segundo a Bíblia, não. Então nós vemos isso. Por exemplo, tem esse livro aqui. Bom, vamos falar da Cristologia então, né? Certo, isso. Então nós vamos encontrar na página 25, na página 26. Por exemplo, Kenneth Reagan diz que Jesus provou a morte espiritual. Ora, se a morte física não removeria os nossos pecados, então a encarnação do Logos foi uma perda de tempo. Que morresse lá espiritualmente. Não precisava tomar forma humana. Mas é na morte. É no corpo físico. Efésios, capítulo 2, versículos 13 e 15. Na sua carne, desfez a parede da separação. Aí você pega, por exemplo, o Hebreus, capítulo 10, né? Logo ali no início do capítulo, né? Ele nos abriu um novo e vivo caminho pelo véu, isto é, pela sua carne. Então, o corpo de Jesus foi importante. Tanto que na última ceia, ele apresenta o pão, este é o meu corpo. O corpo é importante. Senão, ele poderia dizer, este é o meu espírito. Não, ele falou, este é o meu corpo. Por isso, seu corpo foi partido por nós. Aí, outra coisa que ele diz, eu acho que é uma blasfêmia. Quando ele diz que a morte, Jesus experimentou a morte por todos os homens, a morte espiritual. E na página 26, este livro, ele vai dizer que morte espiritual significa mais do que separação de Deus. Significa ter a natureza de Satanás. Meu Deus. Então, é isso, é blasfêmia. Então, Jesus assumiu, então, a natureza de Satanás. Satânica. Então, você tem um Cristo, um Jesus, endemoniado, morrendo lá na cruz por nós. Lembra da palavra de Jesus, quando ele diz, o príncipe deste mundo se aproxima e nada tem em mim? Sim. Porque o príncipe deste mundo se aproxima de você, de mim e dos seus seguidores ali, encontra em nós alguma coisa. Mas em Jesus, nada. Ele é santo. É santo. Inocente, imaculado, separado dos pecadores e é mais sublime do que os céus. Esse é Jesus. Então, outra coisa, ele vai fazendo isso. Ele fala de um Jesus nascido de novo. A expressão nascido de novo é para nós, pecadores. Como se Jesus estivesse nascendo de novo, é isso? É como se Jesus estivesse morto em pecados, né? Então, Jesus... Aí ele vai dizer também que a expiação não se deu na cruz. A expiação aconteceu no inferno. Jesus, ele vai lá no inferno, ele fica três dias e três oito sofrendo lá no inferno, debaixo da bota de Satanás. No terceiro dia, o pai diz assim, basta, é suficiente. Jesus ressuscita, nasce de novo. Aí você tem um Jesus nascido de novo. Agora sim, ele pode ser o nosso salvador. Então, é essa teologia que está por trás. A cristologia. A cristologia de Quenetirinho. Exatamente. Que tem bebido todas essas escolas de confissão positiva. Agora, nós vamos encontrar também uma coisa muito interessante nesse livro. Interessante e ruim, né? Que na parte 70, ele diz que pedir no grego significa exigir. E tudo que exigir diz em meu nome, eu farei. E eu fiz um estudo sobre isso. Eu fui procurar o verbo pedir no grego é aiteo. Então, Jesus fala sobre isso com os discípulos, né? E tudo quanto pedir diz ao pai oração, recebereis. Aiteo. Mas existe um outro verbo grego para pedir que é erotal. É muito interessante essa diferença. Por quê? Porque erotal é assim. Aiteo é quando um menor pede para o maior. Erotal é quando alguém pede para o seu igual. Ou seu no mesmo nível. Jesus nunca usou erotal para os discípulos. É mesmo? É nunca usar. Por exemplo, desculpa, ele nunca usou aiteo para si. Ele usou erotal. Certo. Eu rogarei ao pai. Vocês vão me pedir. Vocês, aiteo, vocês vão pedir. E eu, erotal, o erotal se aplica assim. É um comandante pedindo para um outro comandante. É um rei pedindo para o outro rei. Sempre no mesmo nível. É um professor pedindo para o professor. Então, Jesus falando com o pai no mesmo nível. Com o pai. Nunca usou aiteo. Ele usava erotal. Fantástico. É muito interessante isso. Agora você vê este livro do R. R. Soares, que bebe do Kenneth Hagen. E aí você vê. Exige seus direitos. Exige seus direitos. É aquela teologia do eu determino, eu exijo. Eu declaro. Eu declaro. Eu profetizo. Eu decreto. Eu decreto. A pessoa sai na rua, vê um carro muito bonito. É meu em nome de Jesus. Está decretado. Eu tomo posse. Eu tomo posse. E dentro das igrejas. A irmã olhando para um homem casado e dizendo. É meu em nome de Jesus. Aí alguém avisa ela. Mas minha irmã, o irmão é casado. Mas eu já decretei. Ele vai se separar e vai vir para mim. É muito triste. É muito, hein? É muito triste. É muito triste. Então, é isso que é a confissão positiva. É uma espécie de... Para quem não sabe, o que é uma confissão positiva? Confissão positiva é isso. É ficar declarando, decretando. E é tudo. Não há nada de negativo. O crente não fica doente. Ele não tem problema financeiro. Ele está sempre bem. Mora em mansão. Tem carrão. Porque se isso não acontece, é porque ele não tem fé. Ou ele está debaixo do poder de Satanás. Então, geralmente, essa é a crença. Eu até conheço a história de um pastor. Que ele veio pregar aqui em São Paulo. E ele desceu no aeroporto. E foi um irmão da igreja. Buscá-lo no aeroporto. Só que o irmão foi de Fusca. O irmão foi de Fusca buscá-lo. E agora? Aí, quando o grande pregador sai lá na saída do aeroporto. E ele vê o Fusca. Ele repreende o irmão. Irmão, eu não vou com você. Porque eu não ando de Fusca. Esse Fusca aí não foi Deus que te deu. Foi o diabo que te deu. Porque Deus não dá Fusca para ninguém. E recusou ir com o irmão. Tem que ser carrão. Meu Deus. Recusou porque estava de Fusca. Ele estava de Fusca. Meu Deus. Então, você vê. Essa é uma teologia que cria pessoas arrogantes. Megalomaníacos. Materialistas. A teologia da prosperidade, ela fabricou e continua fabricando uma geração de crentes materialistas que tem pouca preocupação com o céu. O que eles querem é comer o melhor dessa terra. Sempre voltado para cá. Então, esse livro que você mostrou aí do R.A. Soares, exige os seus direitos. Quer dizer, o conteúdo é esse. Você tem que exigir o seu direito de filho. Você é filho de Deus e você tem que exigir esse direito. É isso? Eu quero tocar em algo aqui que você já sabe. Talvez muitos que estão nos assistindo também saibam. Mas, talvez, alguém não saiba. Nós vamos pensar quando a gente... Eu me lembro da misericórdia e da graça. Qual é a diferença de misericórdia e graça? Misericórdia é quando Deus não me dá o que eu mereço. Eu mereço a ira de Deus. A condenação. A condenação. Deus, na sua misericórdia, não me dá o que eu mereço. E o que é graça? É quando Deus me dá o que eu não mereço. Eu não mereço o perdão. Eu não mereço salvação, paz, vida eterna. Mas, Deus, na sua graça, Ele me dá o que eu não mereço. Agora, vai você exigir lá no trono de Deus o que você merece. Você vai sair de lá no mínimo arrebentado. Com certeza. Me dá o que eu mereço. Então, é uma teologia muito fajuta. Eu exijo meus direitos. Você quer seus direitos? Você quer o que você merece? Não, e tem outros que digam. Eu me revolto. Eu não aceito isso e aquilo. Você já imaginou Jesus no Getsemane? Eu não aceito. Eu me revolto contra isso. Eu determino. É. Faça-se a tua vontade, pai. Sim. A tua vontade. Que coisa. É muito importante. Eu vi que você trouxe mais livros aí. O que mais, então, desses livros? Tem esse livro aqui, A Zoé, A Própria Vida de Deus. Kenneth Hagelman. Aqui, do começo ao fim. Ele ensina a divindade do ser humano. Do começo ao fim. Que o homem é um Deus. É. Que nós somos deuses. E outra coisa. Ele fala também, que tem uma frase dele muito interessante, que cachorros geram cachorros, gatos geram gatos e Deus gera deuses. E nós somos deuses também. E nessa esteira aí, o Benihim também entra, usando, por exemplo, o Salmo 86, versículo 5 e 6. Vós sois deuses, né? É. Precisaria ver o versículo seguinte. Todavia como homens morrereis. E eu coloco algo no livro Superquentes assim. Existem duas verdades teológicas profundas sobre isso. Primeira, há um só Deus. Segunda verdade. Você não é ele. Só isso. Há um só Deus e você não é ele. Legal. Pessoal, nós vamos agora, daqui a pouquinho, cinco minutinhos aqui, para você poder fazer perguntas para o pastor Paulo Romero. Então, eu vou deixar daqui a pouquinho um espacinho aqui, para você poder fazer perguntas também para o pastor Paulo. Fica aí na nossa live, ao vivo, para você poder comentar também, né? Tem mais um livro teu também, que é esse mais recente ali abaixo, esse de baixo aí? Olha, tem Evangelho Cusinha em Crise. Mostra aqui para essa câmera. Evangelho Cusinha em Crise. Foi o meu segundo livro. Eu trato de várias questões, como... Não, é... Batalha espiritual. Batalha espiritual é o capítulo mais longo. Mas eu trato de quebra de maldição hereditária. Também eu trato dessa neura de marcar data para a volta de Cristo, como nós vimos recentemente no carnaval. O apocalipse não estava a fim de ir para o carnaval, mas levar o apocalipse para o carnaval. Deus mandou alguém profetizar no carnaval. No carnaval. É um profeta no carnaval. Agora eu fico pensando, o que alguém que se diz cristão ou cristã está fazendo em cima de um trio elétrico de carnaval? Não é a minha praia, não é o meu ambiente. Não tem como, né? Não tem comunhão, né? Não tem como. Pode. Eu sei que a turma vai chiar. Aonde se viu? O Paulo Romero falando isso. O Taras falando isso. Não pode perder as ocasiões. Tem que aproveitar. Lá também tem almas para salvar a gente. Tem pessoas sérias evangelizando lá também, né? Tem um ano todo para pregar Jesus. A turma espera o carnaval. No carnaval elas vão sair no bloco. Não sei por diante. E aí ele vai falar, canta minha pequena Eva. Jesus foi muito claro em Mateus capítulo 7, versículo 6. Não deem aos cães as coisas sagradas e não joguem suas pérolas aos porcos. Eu preguei neste texto aí recentemente, minha pregação está lá no YouTube, Porcos e Pérolas. Eu trato dessa questão. E eu tratei disso antes do carnaval, quando ninguém sabia que isso aconteceria. Agora, marcou data ali, não marcou? Dentro de 5 a 10 anos. Agora, não sabemos se ela errou. Vamos ter que esperar. Caso da Valnice eu esperei. Quando eu fui lançar o livro, o segundo livro Evangélicos em Crise. Já passou de 2007. Eu esperei, eu esperei. Falei, falta pouco. Está faltando uma semana só para ver se você compra ou não compra. Não se cumpriu. Aí eu pus mais coisa aqui no Evangélicos em Crise. Então eu falo sobre... Você falou que você fala de batalha espiritual. Muito. Deixa eu fazer aqui um parêntese então. E na batalha espiritual você já citou uma das coisas que são místicas aí, que é a questão da maldição hereditária. Que é justamente isso que uma pessoa me chamou, pastor, no meu direct aqui do Instagram, dizendo assim, olha, eu estou há 25 anos orando para quebrar a maldição que eu herdei do meu pai, porque foi isso que me ensinaram. Ele tem uma doença, não vou falar qual que é, uma doença no intestino. E ele disse, eu orei 25 anos por isso, até que eu li o seu livro. Agora eu vou fazer a propaganda do meu livro aqui, Escravos das Heresias. Tem um link na descrição para você adquirir. frete grátis para todo o Brasil. E tem um capítulo inteiro sobre maldição hereditária. E como é que funciona? Existe maldição hereditária na vida do cristão? Como é que funciona? Olha, a maldição existe para quem não é crente. Certo. Porque nós vamos ver lá em Exo, capítulo 20, versículo 5 e 6, de 4 a 6, Não farás para ti imagem e escultura nenhuma semelhança do que no céu e na terra. Não te encolvarás a elas, né? Porque eu sou do zeloso que visita a maldade dos pais e dos filhos até a terceira e quarta geração. E o versículo seguinte, o 6 diz, Mas faço misericórdia aos milhares de gerações. Até mil gerações. Agora, qual é o contexto de Exo 20, versículo de 4 a 6? É doença, ali é pobreza, é câncer, é sofrimento. Tudo isso, são tragédias? Não. O assunto ali é idolatria. É disso que o texto ali trata. Então é nisso. Nós vamos encontrar, por exemplo, Ezequiel 18. 28, né? Não, é 18. É 18. Os pais comeram uvas verdes, os dentes dos filhos se embotaram. Eu não quero mais ouvir esse ditado de Israel. Cada um vai pagar pelos seus pecados, né? Isso mesmo. Agora, eu creio que a maior maldição que existe é estar fora de Cristo. Não existe maldição maior. E a maior bênção que existe é estar em Cristo. E uma outra coisa, eu não posso mais herdar, porque é assim que eles fazem. Olha, se você tem problema, a vista fraca, tem que usar óculos no seu caso, por exemplo. Eu tenho uma maldição do meu pai e da minha mãe. Se tem caso de câncer na sua família, de suicídio, de pobreza constante, de divórcio na família. É porque alguém na sua décima, nona, oitava ou sétima geração, até chegar na nossa, passou por aquilo, viveu aquela situação. Se tem caso de adultérios, tudo isso, alguém pecou e transferiu isso para você. Então, o que você tem que fazer? Você tem que orar a Deus, para Deus te revelar qual é a geração que está te afetando. Você pede perdão por ela, aí você fica livre do problema. Só que é assim, você tem que acertar na mosca. Se você pedir perdão pela nona, mas é a décima, aí dançou, não vai quebrar. Agora, base bíblica nenhuma. Nenhuma. Você pega, por exemplo, Romanos capítulo 8, que nós somos adotados na família de Deus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. De quem nós herdamos. A Bíblia diz que nós somos coerdeiros com Cristo. E a questão da doença, o evangelho da maldição confunde herança genética com herança espiritual. Por exemplo, a calvície. Eu me sinto livre para falar sobre isso. Eu também. Aliás, eu tenho moral, eu tenho autoridade para falar sobre isso. Então, e a calvície? Por que eles não quebram a maldição da calvície? Eu ficaria muito feliz de fazer um seminário aí de quebra de maldição hereditária. Eu ia participar. É, eu também. Já entra lá e fala, por favor, aí alguém dá uma ajudada. Então, eles não fazem isso. Porque não se trata de herança espiritual, é uma herança genética. Questões de câncer, diabetes, problema nos ossos, doenças congênitas. Exatamente. É uma herança genética. Sim. Então, não tem a ver com maldição hereditária. Sabe qual é o problema? Tem uma pregadora nova aí, dessa daí. Nós tivemos agora uma irmã também, que eu considero como irmã também, que faleceu há pouco tempo, a Neuza Itioca, que foi uma grande difusora. Ela é citada nos meus livros. No meu também. Ela é uma grande difusora dessas ideias de quebra de maldição. Agora tem uma nova, que eu não vou citar para não dar ibope para ela. Mas olha o absurdo, pastor. Um parente dela está sofrendo com perdas prematuras de criança. Então, morreu de forma prematura, recém-nascido, bebê, criança. E aí fez o mapeamento gerencial, gestacional, espiritual, familiar, para descobrir na família. E aí descobriu que os antepassados de não sei qual geração cometiam infanticídio, porque eram indígenas. Então, tinha que quebrar aquela maldição para não morrer mais aqui. Olha o absurdo. Só paranoia. Aliás, no capítulo de Batalha Espiritual, neste livro, eu falo sobre mapeamento espiritual. Que eles ensinam que antes de você evangelizar uma cidade, você tem que levantar o histórico da cidade. Se teve os pecados da cidade, o nome da cidade. O nome é relevante, o nome tem alguma implicação espiritual. E eles citam a cidade de Paraty, que é considerada como a capital da cachaça no mundo. E este nome, capital da cachaça, esse título, esse apelido, traz maldição para a cidade. E eu refutei assim. Então, tá bom. Então, vamos pegar a cidade de Paris, chamada Cidade Luz. Não faz justo. Tem muito pecado em Paris, né? Sim. Pega o Rio de Janeiro. A cidade maravilhosa. Não devia ter problemas como tem. Ou então, pega Salvador, capital da Bahia. Olha que título. Meu Deus. Tá cheio de pecado. Aí você pega Vitória, capital do estado do Espírito Santo. Ah, ali então. Aí o paraíso, o Jardim do Éden atual. Não bate. Maravilha. É muita fajutice. É muita coisa truncada. É muita coisa. Falta, sabe o quê? Falta nem curso teológico. Falta escola bíblica dominical. Essa turma não frequentou. Essa turma não dá valor a isso. Então, faltou o mínimo. Faltou aquela classe lá, chamada Cordeirinhos de Jesus. Já tem que começar ali. É tão verdade o que você tá falando. Eu fui presidente do Conselho de Pastores da Praia Grande aqui, né? Hoje o conselho se chama UPPG. Que é União dos Pastores de Praia Grande, né? Quando eu assumi, eu assumi de uma geração onde o presidente que assumiu, que tinha cobertura espiritual da Neuza Etioca, ele recebeu uma revelação da sua cobertura que o nome do Conselho de Pastores de Praia Grande, que era CPPG, estava amaldiçoado. Então, era necessário mudar o nome do conselho para quebrar a maldição do conselho. Absurdo. Então, você vê isso dentro de pastores, de conselho de pastores da cidade, de onde estamos falando aqui agora, né? Para você ver a influência que tem essa questão de quebra de maldição. E o pior, pessoal, na minha humilde opinião como teólogo e pastor, é trazer a ineficácia da cruz de Cristo para quebrar uma maldição. Onde eu me converto, entrego a vida para Jesus, mas a cruz não foi suficiente para quebrar uma maldição que há na minha vida. Quer dizer, eu preciso ir para uma sessão de cura e libertação. Eu preciso fazer uma série de rejeições para que haja uma libertação e uma cura na minha vida. Quer dizer, é mostrar que a cruz foi ineficaz para me libertar de toda a maldição do passado. E as palavras de Jesus em João, capítulo 8, versículos 32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E no 36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, a gente não vê isso. Por exemplo, o apóstolo Paulo dizendo para Timóteo, Timóteo, você tem que fazer uma regressão. Você tem que fazer um mapeamento. Você tem que ver lá no seu passado, quem é que está te afetando. Não tem nada dessas coisas. Então, é muito triste o que vemos hoje acontecendo por aí. Legal. Tem mais alguma coisa para você citar de batalha espiritual? Olha... Eu vou pedir agora, pessoal, ele vai responder essa última pergunta. E em seguida, eu vou selecionar as perguntas que vocês querem fazer aqui para ele. Tá bom? Então, a gente vai fazer essa pergunta aqui agora. E em seguida, eu vou passar para vocês aí. Olha, eu tenho algo que eu coloquei no livro Supercrentes, que eu acho que seria relevante falar. Por causa deste ensino de negar a doença, eu não estou doente, a doença é mentira de satanás. Jorge Tadeu, aquele pastor lá de Portugal, da igreja Maná, trabalha muito isso, que Deus não tem doença para colocar em ninguém. Se os sintomas da doença voltarem, ignore os sintomas. E eu conto o caso de um garoto nos Estados Unidos, chamado Wesley Parker. Ele sofreu de diabetes. Ele morreu com 11 anos de idade. Por quê? Os pais dele eram evangélicos, ele também. E no domingo à noite, eles vão à igreja. E lá vem o pregador da teologia da prosperidade. E tem um dado momento que ele diz, olha, quem está enfermo, vem aqui à frente, nós vamos orar. Isso não está errado, eu também faço isso. Isso com o Jorge Tadeu, está falando? Não, isso com o... lá nos Estados Unidos. Ah, tá. O sobrenome desse pregador é até... é Romeiro. É quase igual ao meu nome. Quase Romeiro. Mas não tem I. É, Romeiro. Aí, os pais levaram o garoto lá na frente. Aí eles perguntam para os pais, vocês têm fé que Jesus vai curar o filho de vocês? Temos. Vocês têm fé que Jesus vai curar agora? Sim. Aí ele então orou, repreendeu, decretou, declarou, tudo aquilo ali. Exigiu. Exigiu. E ele disse assim, esse garoto está curado. Ele nunca mais vai precisar tomar remédio. Você não imagina, Tarles, a alegria dos pais voltando para casa aquela noite no carro com o filho. Graças a Deus. Nunca mais o nosso Wesley vai precisar enfiar uma agulha no corpo. Aí quando chega na segunda-feira, o garoto vai na geladeira, até por causa do costume, do hábito, vai abrir a geladeira para pegar a seringa. E a mãe, o pai, opa, você já está curado, meu filho, você não precisa mais disso. Não tomou a insulina. Mas o garoto não está bem. Na terça-feira ele está bem pior. Na quarta-feira já está de cama. E aí, a Cori Tebon, ela tem uma frase que nos ajuda a compreender isso. Quando o inimigo não consegue nos impedir de crer, ele nos empurra para o outro extremo, onde nós cremos irresponsavelmente. De uma forma que não é bíblica, irresponsável. De repente, a reputação dos pais tornou-se mais importante que a saúde do filho. Não tem remédio. O que é que eles vão dizer de nós lá na igreja? Que nós não tivemos fé. Que a gente baqueou, que a gente voltou atrás. Não tem remédio. Meu Deus. O que é que aconteceu? O garoto morreu. Com a morte do Wesley Parker, os pais convidaram os amigos para um culto de ressurreição. Porque lá na hora ele ia ressuscitar, porque ele já tinha sido curado. E foi difícil fazer o sepultamento. A polícia teve que intervir para que o garoto fosse sepultado. Os pais foram levados ao tribunal e foram condenados. E pela misericórdia de Deus, um grupo de pessoas se aproximou daquele casal e ajudou aquele casal a reconstruir a vida espiritual. Agora, pense você na quantidade de pessoas hoje que não conseguem crer em mais nada. Estão decepcionados com a graça, como eu escrevi aqui neste livro. Decepcionados com tanta coisa. Com coisa que não funciona, com campanha, voto, propósito. Essas bugigangas que são trocadas por dinheiro nas igrejas. Muita frustração. Que coisa triste. Por isso que nós vivemos hoje de tarde uma crise de conversões. As pessoas não têm ânimo mais. Elas olham para as igrejas evangélicas com muitas suspeitas. E eu vou dizer, na maior parte das vezes, com razão. Porque virou uma vergonha. Porque não é um evangelho de Jesus. Não, não é mais. Hoje você pegar... Eu não vou citar nomes, seria até antiético. Mas hoje o que impera no mundo pentecostal, no mundo neopentecostal, é a ganância, é a heresia, é o materialismo. É um escândalo atrás do outro, todos os dias. Não passa um dia que não haja um escândalo. E isso é um desserviço para a pregação do evangelho. É verdade. É verdade. Vamos então para as metralhadoras aqui. As perguntas para o pastor Paulo Romero. Eu vou selecionar aqui a primeira pergunta da Jennifer Bispo. Que ela pergunta assim, boa noite pastor. Qual a sua opinião sobre a igreja adventista do sétimo dia? A igreja adventista do sétimo dia tem doutrinas que são abertamente contrárias à palavra de Deus. Uma delas é a guarda do sábado como essencial para a salvação. Você nunca será um adventista sem guardar o sábado. Então já é um problema muito sério porque nós não vemos isso para a igreja no Novo Testamento. Não, há um versículo sequer, nenhum versículo no Novo Testamento que diz que um cristão deve guardar o sábado. Como os judeus faziam no Antigo Testamento. E um bom momento, se isso fosse de Deus, se o Espírito Santo estivesse por trás disso, lá em Atos capítulo 15, no primeiro concílio da igreja, ali eles votaram. Algumas coisas que eles pediriam para os gentios, são quatro coisas e o sábado não faz parte. Ali seria o momento de colocar. E havia uma torcida muito grande para isso. Porque era a questão do judaizante. Exatamente. Ali era o momento de colocar. E não foi colocado. Então não tem um momento sequer sobre isso. Eu também jamais conviveria, não consigo conviver com a ideia de que Jesus é o arcanjo Miguel. Porque senão nós vamos ter um anjo na trindade. Da mesma natureza que o Pai e o Espírito Santo. E os anjos não são de natureza divina. Eles não são divinos. Então não tem como você defender isso à luz da Bíblia. Não tem um momento sequer na Bíblia, onde a Bíblia diz que Jesus é Miguel. O que eles fazem é uma ginástica e sempre com base em Ellen White, que é a profetisa deles. Eu digo para você, é muito difícil. Deve ser uma coisa terrível. Terrível. Você tem que passar a vida toda como parte de uma igreja, onde você tem que defender uma falsa profetisa. E você tem que defender suas falsas profecias. Eu nunca tive de fazer isso. Eu nunca tive que defender palavra nenhuma de Daniel Berg, Gunnar Winger e de outros grandões da Assembleia de Deus. Eu nunca tive que defender Paulo Macalão. Eu nunca tive que defender essa turma. Não tem que defender ninguém. Ah, eu não defendo nem a minha igreja. A Bíblia é sagrada. É isso que importa para nós. Então quando eles falam, não, mas o fulano, agora na época do Bolsonaro, as profetadas que aconteceram nas Assembleias de Deus e outras igrejas. A gente não dá valor também para essas coisas. Gente, eu sinto náusea, eu sinto repugnância por essas coisas que aconteceram, essas profetadas a respeito do Bolsonaro. Eu não defendo isso. Pelo contrário, eu quero distância disso. Agora, eles não. Eles têm que ficar defendendo essa mulher, uma falsa profetisa. Pega aquele livro lá da editora Reflexão, O Caso White. Do começo ao fim. Do Walter Martin, inclusive. Não, não é não. É de um outro autor. É uma tradução. O Caso White. E aí a Ellen White, ela contradiz a Bíblia e depois ela se contradiz. Porque ela fala algo contra a Bíblia, depois, mais tarde... Não, aquilo não é desse jeito. E ela se contradiz. Isso não é profeta da Bíblia, de maneira alguma. Deve ser muito triste. Ruim. Você ter que ficar defendendo falsas profecias o tempo todo. Nunca aconteceu isso na minha vida. Nunca tive que defender uma falsa profecia e nenhum falso profeta. Graças a Deus. Graças a Deus. Pessoal, sabe o que aconteceu comigo? Nesse mês, um pessoal que nos acompanha aqui, 50 anos de adventismo, me procurou, pastor. Por favor, pastor, eu vou até você e eu preciso conversar. Porque agora entrei num conflito. Comecei a estudar o adventismo, fora do adventismo. E eu estou há 50 anos lá dentro. E eu quero saber algumas coisas. Você me atende? Marcamos numa agenda aqui e eles vieram aqui. Por que vocês querem sair do adventismo? Agora escute. Eu mesmo não imaginava que isso acontecesse na prática. O genro desse casal decidiu se batizar na igreja adventista. E ao se batizar, ele falou assim, olha, eu quero me batizar. Eu quero nascer de novo. Eu quero ser uma nova criatura. Eu creio em Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Mas eu não creio em Ellen Goldwhite. Então, eles proibiram o rapaz de se batizar. E disse, não, se você não crê em Ellen White, não há coerência de você se batizar aqui na igreja adventista. Então, ele não foi batizado na igreja adventista. Por que não crê em Ellen White? Quer dizer, não basta só crer em Jesus. Tem que crer também na profetisa. E isso me chocou demais porque eram pais ali. Que estavam aqui na minha sala me contando e eu perguntando. É verdade? É verdade? Ele não foi batizado? Por que não crê em Ellen White? Então, é algo assim... Não, mas tem uma doutrina pior ainda. Aquela que Jesus não terminou, não completou a sua obra na cruz. Isso é ridículo. Que ele teve que esperar até outubro de 1844 para entrar no santo do santo no céu. Ofereceu seu corpo ao pai. Isso contradiz toda a cristologia do novo testamento. Hebreus 1 e 3, ele assentou-se à destra da majestade nas alturas. Ele mesmo disse, está consumado. Então, o sacrifício de Cristo não é a prestação. É de uma vez por todas. E Estevão viu o céu aberto e Jesus estava à direita do pai logo no primeiro século. Irmão, Hebreus 6, 19 e 20. Cristo, nosso precursor, entrou no interior do véu. Pronto. Isso foi muito antes de 1844. Sim. Muito antes. Muito antes. Então, não tem como defender. Tem o pessoal pedindo aqui. Já passou aqui, pastor. Mas eu vou perguntar. Para você falar sobre o G12. Sabe G12, M12, visões celulares. O G12 foi um movimento de crescimento de igreja que surgiu, se não me engano, lá pela década de 90. Ou depois, não me lembro exatamente. Com um pastor da Colômbia chamado César Casteleno Domingues. Ele pegou, então, o número 12 e achou que aquele era a fórmula que Deus lhe dava para o crescimento da igreja, para a última geração de crentes ou para o último tempo da igreja aqui na Terra. E ele começou a argumentar. Doze são os meses do ano. Doze são as doze tribos de Israel. Os doze apóstolos. O relógio tem doze horas. Então, o modelo dos doze é uma forma do governo de Deus e do crescimento da igreja. E outros embarcaram nisso, como também a Valnice Milhomes promoveu bastante o G12 aqui no Brasil. E ela usava também esses argumentos. E eu digo para você, não só o número doze, mas outros números da Bíblia são importantes. Pega o número sete. Sim. Sete dias da semana. Sete castiçais. Sete selos. Sete taças. Deus usa esses números, né? Sete espíritos de Deus. Então, por que não o G7? E o quarenta, né? O quarenta. O G40. Quarenta dias, quarenta dias de jejum. Ou então, o número três. Pedro, Tiago e João. A trindade. Pai, filho e Espírito Santo. O três aparece muito. Três dias lá no vento da terra. E assim por diante. Então, o G3. Aí você vê o apóstolo Paulo escrevendo uma hora, dizendo, só Lucas está comigo. Aí já é G1. Irmão, não cola. Não cola. Tem o G12, o M12 também, né? Que é uma variação, né? Olha, a gente não está preso no G12. Nós vamos criar o nosso próprio formato. E assim por diante. Aí coloca R12, M12. R12. R12 é na renascença. É, e assim por diante, né? Então, assim, não tem nada a ver. O problema é a questão, as doutrinas acopladas, né? De honrar o líder. De você ter que primiciar na vida do líder. E outra, transfere aquilo que é da igreja, que é eclesiástico, transfere para a sala de visita lá do irmão. Tudo acontece lá, né? E os encontros do G12. Que coisa terrível. O encontro é tremendo. Não pode falar nada. As pessoas dando testemunho. Volta de excelência. Olha, eu fui pastor 22 anos. Eu ganhei muitas almas para Jesus. E eu jejuei e orei. Mas eu não era salvo. Meu Deus. Agora que eu vim para o G12, é que eu fui salvo, que eu tive o Espírito de Salvação. Isso é negar uma obra da graça já efetuada anteriormente na sua vida. Então, graças a Deus que está cada vez mais fraco. Pois é. O Wesley Mendes, que sempre nos acompanha aqui também, ele está perguntando assim, Pastor Paulo, como refutar as heresias das testemunhas de Jeová? Tem algum material específico? Olha, tem bastante material. Mas eu quero recomendar para ele o site de um amigo nosso. Que é o CACP. Tem bastante material. Muito material. O site do CACP, Centro Apologético Cristão de Pesquisas, do João Flávio Martinez. Eles estão lotados de informações, de estudos sobre a Sessão de Jeová. Principalmente produzidas pelo meu querido amigo, Nathanael Reinaldi. Tem um livro bom também, do Ezequiel Soares. Tem provas documentais. Exatamente. Acho que é um dos melhores livros sobre o Testemunhas de Jeová. Tem do Aldo Menezes também, porque deixei a Sessão de Jeová. Muito bom este livro. E eu falei do Nathanael Reinaldi, tanto que o primeiro livro, meus supercrentes, eu dediquei ao Reinaldi. Que benção. Então, tem muito material. Falando de Testemunhas de Jeová, nós recebemos aqui na igreja um ex-ancião, 25 anos de Testemunhas de Jeová, ancião da Testemunhas de Jeová. Começou a assistir os vídeos do Teologar. Se converteu. Veio para a nossa igreja. Hoje trabalha na nossa igreja. Está já envolvido na obra. Era o ex-ancião da Testemunhas de Jeová. O pastor Edivar, ele está perguntando assim, pastor Paulo Romero, o que é que o senhor acha sobre a Congregação Cristã do Brasil, a CCB? Que boa pergunta. E agora? Que boa pergunta. Grande parte da minha família é da congregação. Certo. Nós já tivemos três anciãs na família, acho que dois morreram. Mas eu venho falando algo tarde sobre a congregação há décadas. Eu venho apontando algo. Eu venho comentando. Não vai dar certo. Não vai dar certo. O que é que não vai dar certo? A forma de controlar as pessoas. Controlar. E eu estava vendo isso. Porque na congregação, se você pegar lá atrás, há várias décadas, já tinha pessoas estudando. Crentes da congregação fazendo medicina, engenharia, administração, letras, pedagogia. Um punhado de coisas. E eles não vão conseguir manter isso. Você não precisa ler livro nenhum. A congregação sempre condenou isso. Nós não precisamos de outra luz. É a Bíblia. E mesmo a Bíblia, o estudo bíblico, não é enfatizado. Não é enfatizado. Então eu cantei essa bola lá atrás. Não vai dar certo. E com o advento da internet, tudo veio à tona. Então a forma da congregação interpretar a Bíblia, aquilo que ela usava contra nós, para proselitismo. Por exemplo, chegava num crente, um crente fora deles e perguntava, na sua igreja tem pastor? Sim, na minha igreja tem pastor. Ah, está vendo? Na nossa não tem. Na nossa é ancião. Aí, mas pastor está na Bíblia. Jesus é chamado de sumo pastor. Hebreus 13, 17. Obedecer a vossos pastores. Efésios 4, 11 e 12. Ele deu uns para pastores. Então a congregação se gloriava disso. Só que a internet, meu filho, não perdoa. E está trazendo tudo à tona. Aí eles tiveram que ir para a internet. Aí que foi pior. Aí foi um tiro no pé. Porque eles levaram as suas revelações para a internet. Os cultos. E lá não tem a palavra explicada. Eles não têm a menor preocupação com isso. É a palavra revelada. Você considera CCB como uma seita? Ou uma igreja com problemas doutrinários? Sérios problemas doutrinários. Sérios problemas doutrinários. Eu acho que tem pessoas lá que creem em Jesus. Que tem uma vida com Deus. Na minha família tem alguns assim. Mas a maior parte não. Eles não conseguem falar sobre Bíblia. Eles não conseguem falar de coisas espirituais. Tanto que quando eu me reúno com os familiares. Eles gostam de mim. Eu gosto deles também. Aí, ou um churrasco, uma coisa assim. Não demora muito. Já fica todo mundo em volta me fazendo perguntas. Porque eles pouco sabem sobre a igreja deles. Aí eu conto para eles como é que começou. Com Luiz Francisco. Como é que foi o primeiro batismo lá no Paraná. No Riacho do Boi Pintado. Quantas pessoas se batizaram. E eles ficam a ser admirados. Nossa! A gente não sabia disso. Porque eles nunca se importaram com isso. Não tem interesse nenhum. Quando o pessoal diz assim. Eu vou lá buscar a palavra na igreja. Que é um termo que eles usam muito. Eu vou lá buscar a palavra. Eu frequentei uma época a CCB. Eles não vão buscar as escrituras. Eles não vão lá para buscar um texto bíblico. Buscar a palavra é buscar a revelação que vai sair da boca do ancião para a vida dele. E é sempre ali a mensagem triunfalista. Porque assim como Deus guardou Daniel, ele vai guardar você. O mal não vai chegar na sua casa. Você vai sair vitorioso disso. Olha, Deus falou. Nenhuma explicação do texto. Não há crescimento. Por outro lado, pastor. Sabe que eu tenho recebido também mensagens de um grupo de pessoas que tem dito assim para mim. Tardes, continua falando. Paulo Romero, continua falando. Porque é um grupo de reforma dentro da igreja. Que tenta modificar a ideia de, não, vamos estudar as escrituras. Tem um grupo de reforma dentro da CCB que sempre nos chamam aqui também. Fazer uma pergunta já mais estranha aqui para você, pastor. Aproveitar aqui. A Débora está perguntando o seguinte. Existe transferência espiritual em relações sexuais ilícitas? Então, no meu livro Evangélicos em Crise, eu não sei se eu vou encontrar aqui agora, é muito interessante. É muito interessante. Eu acho que eu encontro, Tardes. Enquanto você procura aí, deixa eu falar com o pessoal. Pessoal, você pode fazer parte aqui do Teologar também como membro do canal. Enquanto o pastor acha que há... Já achei. Já achou? Mas você pode ser membro do canal. Está aparecendo na tela para você. Há conteúdos exclusivos para quem é membro do canal. E você pode adquirir aí a sua assinatura aqui através do YouTube também. E aí, pastor? Olha, tem uma parte no meu livro Evangélicos em Crise, no capítulo de Batalha Espiritual, que eu falo dos diferentes tipos de demônios que essa gente apresenta. Por exemplo, demônios com nome de Mengeleche, Aros, Damian, Asmodeus, Beelzebú, tem na Bíblia. Tem demônio, por exemplo, com nome de Anorito. Anorito é um nome japonês. Tem demônio com nome de Joaquim. Já pensou? É. Coitado dos nossos irmãos Joaquim. Só adicionando um aí que não deve estar aí, que veio depois. Eu fui da Renascer um bom tempo, né? E o Estevam Hernandes, quando estava preso, teve um sonho e disse que Deus revelou para ele que havia um demônio aqui no Brasil chamado Quixapaguá. É, Quixapaguá. Quixapaguá, que é o Quixapaguá, que era... E a marca dele era um X, né? Onde tinha o X. E o pessoal saiu tirando o X da moto Honda, que tinha uma cruz atrás do farol. Paranoia, né? Muita coisa terrível. Pois é. Aí olha o que acontece. Aí tem demônios coloridos, né? Demônios em forma de cor cinza, grenar, demônio com cinza claro, demônios mal cheirosos, demônios com cheiro de câncer. É interessante. E aí eu chego aqui num autor chamado Bilsobrowski. Ele diz que frequentemente observa que os demônios ficam na saliva e por isso o Espírito Santo encoraja a fazer a pessoa cuspir, porque o demônio está na sua saliva, então cuspa, né? Mas ele acrescenta mais uma coisa. Olha o que ele diz. O umbigo é muitas vezes um ponto de entrada para o poder demoníaco. Ele poderá usá-lo descendo pelo cordão umbilical antes ou durante o nascimento. Os espíritos malignos já me disseram que entraram através do sêmen masculino na mulher e daí pelo cordão umbilical para dentro da pessoa a quem eu ministrava. E eu respondo assim, isso já é demais. Não há qualquer base bíblica para a tua informação. Então ele foi expulsar o demônio de uma pessoa. Meu Deus. E ele perguntou para a pessoa, demônio, como é que você entrou aí? Eu estava na mãe dele. Sim, mas como é que você passou da mãe? Como é que você entrou na mãe dele? Eu estava no pai dele. Sim, como é que você passou do pai para a mãe? Foi na hora do sexo. Através do sêmen. Através do sêmen. Aí eu respondo assim. Isso já é demais. Não há qualquer base bíblica para a tua informação. Quem leva a ser a palavra de Deus não pode crer, ensinar ou publicar algo assim. Ora, se fosse verdade que os espíritos malignos entram na mulher através do sêmen do homem, a solução seria fácil. Bastaria usar preservativo. O demônio não passa. Aí você seca o demônio dentro do preservativo e joga fora. Acabou. Que coisa, gente. Eu achei que era uma perguntinha simples, mas foi uma resposta maravilhosa aqui para a Débora. Bom, vamos lá. Tem mais de 500 pessoas aqui ao vivo e a gente, se eu pegar tudo aqui, mas eu estou tentando selecionar algumas aqui. O Eloísio Nogueira, ele pergunta assim. Pastor, a igreja cristã Maranata, a ICM, é considerada uma seita? É uma igreja complicada, porque eles trabalham muito em cima de revelação. Houve também, anos atrás, veio a público, um grande desvio de dinheiro pela cúpula da Maranata, coisas assim de mais de 30 milhões. E isso está amplamente divulgado, jornais e televisões, tem reportagens sobre isso. Mas a palavra revelada é muito ruim. É o principal. É o principal. Por exemplo, eu já ouvi casos assim, de que a igreja se reuniu para celebrar a Santa Ceia. E de repente alguém diz, Deus está me revelando que hoje não é para celebrar a ceia. Então vamos recolher e hoje não tem Santa Ceia. Então é preciso primar pela palavra. Verdade. O William Gomes, ele está perguntando assim, ele está dizendo assim, fala sobre o Bom Dia Espírito Santo do Benihim e as suas heresias. E aí o Bom Dia Espírito Santo é bom, não é bom? O Benihim é herégeo, não é? Olha, quando o Benihim escreveu o Bom Dia Espírito Santo lá nos Estados Unidos, então a editora com quem ele estava trabalhando ia publicar, o diretor da editora, o editor-chefe da editora, devolviu um manuscrito dizendo, é impossível publicar por causa de tantas heresias. Mas aí a direção da editora disse, faça o que for preciso, mas este livro tem que ser publicado. Porque a implicação financeira seria enorme. Só o Benihim iria comprar uma grande quantidade de livros para vender nas suas cruzadas. Na época ele fazia grandes cruzadas. Aí ele tentou filtrar, não conseguiu. Aí falou assim, não dá, não tem jeito. Aí a editora fez aquilo que ela não tinha saído, ela demitiu esse editor, contratou um outro que publicasse o livro. Então aquele livro foi filtrado, ele foi mudado, ele foi... E mesmo assim algumas heresias escaparam, né? Por exemplo, nós vamos ver, Benihim conta neste livro que certa vez ele estava orando, aí de repente alguém o chamou para jantar. Benihim, o jantar está pronto. E aí o Espírito Santo agarrou nele dizendo, fique, fique mais um pouquinho, só mais um pouquinho comigo. Implorando para o Benihim ficar com ele. Aí a coisa inverteu. Aí você vê o Criador dependendo da criatura, o que não é bíblico. Então tem muitas outras questões no livro que não batem com a palavra de Deus. Certo. Vamos lá. Já falou aqui da... Eu separei, eu fiquei tão entertido aqui na sua resposta que eu nem peguei outra pergunta aqui, porque tem muitas também. Não sei se o senhor conhece, aqui está aqui, a Mariângela Cordeiro está perguntando, o que o pastor tem a dizer sobre o curso do pastor Cote? Você conhece? Não, não conheço. Não conhece, também não conheço. Então estou citando aqui também. O que mais, pessoal? João Paulo Rodrigues. Pastor Paulo Romero, o senhor acha que o calvinismo é uma heresia? Não, de maneira alguma. O calvinismo é uma corrente doutrinária. E ele vem desde Agostinho, lá de trás, e ele é reforçado pelos reformadores. Então, eu não sou calvinista, eu estudei aos pés de grandes mestres calvinistas, como Roger Nicole, como Rodney Williams, um presbiteriano carismático, mas calvinista. Mas eu nunca me tornei calvinista. Então, eu não digo que é uma heresia. Uma corrente doutrinária, ela vai ter seus textos bíblicos, sua forma de se defender, e como arminianismo também. Então, eu vejo isso. Existem problemas de um lado e de outro. Agora, a questão da predestinação e livre-arbítrio, por exemplo, eu aprendi com um professor meu que predestinação e livre-arbítrio são como duas metades de um telhado. Azul se encontra em algum lugar, mas está acima da minha cabeça. Não tem como resolver isso. Que boa ilustração. Então, nós vamos ter que convidar. Outra coisa, a gente não precisa de calvinismo para ir para o céu e nem de arminianismo. Eu passei quase toda a minha vida sem conhecer calvinismo. Eu me converti em São José dos Campos na Assembleia de Deus. Eu não sabia nada de calvino, nada de sínodo de dorte, nada de confissão de fé de Westminster. Nunca tinha ouvido falar. Sabia de nada disso. Mas eu era feliz e frutífero. Foi os melhores anos da minha vida. Foram os anos que eu passei em São José dos Campos, na Assembleia de Deus. Anos de muito fruto, muita oração, ganhando almas, produtivos. E eu não tinha nada disso. Nem de arminianismo. Não, nem de arminianismo. E eu não quero me ocupar disso. Porque a minha mãe foi para o céu, uma mulher de Deus. Se eu perguntasse para ela o que era calvino, não sabia o que responder. E com muita gente que eu conheço, que viveu uma vida maravilhosa cristã, sem saber. Eu acho que hoje muita gente faz isso até por treta. Tem muita gente que gosta de treta. E eu não quero treta com calvinistas e nem com arminianos. A minha treta é com inferno. A minha treta é com heresias. E eu quero focar Cristo. Eu quero apresentar Jesus e a melhor coisa. Amém. Bom, só sobre seitas e heresias aqui. Vamos lá. Maria Menezes, cristão e maçônico? Pode ser cristão, tem um cristão. Olha, eu acho que não há compatibilidade entre o cristianismo e a maçonaria. Por algumas razões. A maçonaria, ela é eclética. Ela é uma mistura de crenças. Aliás, você tem que crer em alguma coisa. Um ateu não é admitido na loja maçônica. Então, não importa o que você vai crer. Se você vai crer em Alá, em Buda, Confúcio, Maomé, Jesus, alguma outra. Um orixá, por exemplo, você tem que crer em alguma coisa. E o cristianismo não é isso. Nós vemos, por exemplo, no dicionário da maçonaria do Joaquim Gervasso Figueiredo, no verbete religião. Ele vai dizer que todos os líderes de religiões foram portadores de uma única verdade divina. De uma única mensagem divina. E ele cita alguns ali. Hermes, Trimegisto, lá do Egito. Vishnu, Krishna, Buda, Maomé e Jesus Cristo. E a Bíblia contradiz isso. Nós vamos encontrar que Cristo é único. Atos 4 e 12. Em nenhuma outra salvação. Porque não há outro nome da dentre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser no nome de Jesus. Amém. Então, não vejo compatibilidade. A maçonaria é uma organização, uma instituição. Ela não é secreta. Ela é privativa. Porque se fosse secreta, a gente não veria as lojas maçônicas em praças e ruas. Então, nós vemos assim. Ela busca praticar o bem, mas não tem como conciliar a Bíblia com a maçonaria. Última pergunta, pastor. Última pergunta. A Lloyd Caires está perguntando assim. Pastor Paulo, é bíblico o ministério de apóstolos nos dias atuais? Olha, eu não creio e vou deixar muito claro aqui. Eu não tenho um pingo de respeito por quem se intitula apóstolo. Nós vamos encontrar, por exemplo, que a Bíblia fechou com 12. Apocalipse 19 e 19 e 12. A cidade tem 12 fundamentos, que são os 12 apóstolos do Cordeiro. Agora, tem outras pessoas na Bíblia que são chamadas apóstolos? Tem. Epafrodito, Timóteo, Barnabé. Então, por quê? Porque o termo apóstolo vem do verbo apostelo, que significa enviar. Então, quando alguém é enviado com uma missão, ele pode ser chamado apóstolo. Uma outra questão aí que eu vejo é que o termo apóstolo, ele pode ser usado como adjetivo, mas não deve ser usado como substantivo. Eu posso dizer, Billy Graham foi um apóstolo de Deus, mas eu não vou dizer o apóstolo Billy Graham. Entendeu? Entendi. Eu posso dizer, Daniel Berg e Gunavig foram apóstolos de Deus, mas não os apóstolos Daniel Berg e Gunavig. Entendi. E nós vemos isso, por exemplo, em Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 11. E alguns quiseram restaurar o Fivefold Ministry, que é o ministério de cinco aspectos, ou cinco ministérios. Eles vão ter problemas com isso, porque em Efésios, capítulo 2, versículo 20, diz que a igreja está estabelecida sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. E o fundamento você só coloca uma vez numa construção, num edifício. E mais interessante ainda é Efésios, capítulo 3, versículo 5. Paulo dizendo, a palavra que ele enviou através dos seus santos apóstolos e profetas. Então, o apóstolo Paulo coloca, os apóstolos do Novo Testamento, quando escrevem, no mesmo nível dos profetas do Antigo Testamento. Eles falaram a palavra de Deus. Agora, não é para confundir com o dom de profecia, porque os profetas da Bíblia são canônicos. O dom de profecia tem a ver com profecia comunitária. E a Bíblia diz que nós devemos julgar essas profecias. Edificou, consolou, corrigiu, exortou. Agora, nós não nos reunimos para julgar as profecias de Isaías, de Jeremias, de Ezequiel. Nós pedimos a Deus iluminação para entender o que eles escreveram. Agora, a profecia comunitária, aquela em grupo, nós temos que julgar. Porque, em parte, conhecemos e, em parte, profetizamos. Isso é muito importante. Maravilhoso. Pastor, eu queria que você desse uma palavra hoje, assim, para finalizarmos o podcast. Para todo mundo que está assistindo agora, falamos tanto de apologética. O que você acha que seria importante para os crentes de hoje? Se alguém está assistindo, você tem anos aí de evangelho, de ministério. O que você falaria para alguém, assim, olha, faça isso agora que vai dar certo na sua vida. E vamos lá. Eu acho que a maior necessidade hoje dos crentes, das igrejas, é de ética bíblica. É uma grande necessidade. Ética bíblica. Ética bíblica. É o bom testemunho. Nós somos parte de uma geração que produz muitos escândalos. Nós não podemos ser, assim, um ministério de picaretas, de adúlteros, de mentirosos, de pedófilos, de caloteiros. Então, o nome da igreja, ou a igreja evangélica, ela está muito, assim, perdeu muito do respeito. Porque hoje nós temos uma liderança abusiva, uma liderança imoral. Grande parte dos líderes evangélicos no país hoje não têm caráter. Eles não têm caráter. E essa foi uma das grandes falhas do pentecostalismo ao longo das décadas. Foi enfatizar mais o carisma do que o caráter. O importante é ter poder. Poder para expulsar demônio. Poder para sacudir a massa. Poder para curar. Carisma sem caráter leva à destruição. E olha a situação em que se encontra grande parte da igreja evangélica brasileira. Deus está cansado disso. Deus já se cansou de grande parte da igreja evangélica brasileira. Devido aos abusos, à ganância, e assim por diante. Uma outra coisa muito importante para nós é o equilíbrio doutrinário. Não vivemos de ondas, porque as ondas vêm e vão. Toda igreja que se abre para uma onda, ela estará aberta para a próxima, quando aquela já estiver passando. Por isso nós devemos nos firmar na Bíblia. Porque não é onda, ela permanece, ela é eterna. Então firmar-se na verdade. Não negociar a palavra de Deus. Não transformar o culto em entretenimento para chamar, para prender as pessoas. É o Espírito Santo quem faz isso. E uma outra coisa muito importante. Fervor espiritual. Seja um crente de oração, de leitura da Bíblia. Viva com a Bíblia, viva com a palavra de Deus e menos com o celular. É muito importante isso. É muito importante. Ame a Cristo acima de tudo. Porque isso é o melhor de tudo. Cristo Jesus é o nosso maior tesouro. Maravilhoso. A nossa vida é Ele, não é outra coisa. E outra coisa, nunca tente extrair do ministério realização interior. O ministério nunca vai satisfazer. Porque o ministério vai passar. Vai chegar um dia que você não vai pregar mais, nem eu. Mas Cristo jamais passará. Então Ele é a fonte da nossa realização interior e não o ministério. Maravilhoso. Por outro lado, tem igrejas saudáveis também. Tem lá, perto do metrô São Judas, tem uma igreja lá, pastor? É, não é perfeita. Não é perfeita. Começando do pastor, que não é perfeito. Começando de mim. É, igual aqui. O ministério do pastor aqui já não é perfeito. Mas para o pessoal te encontrar, encontrar uma igreja saudável lá em São Paulo. Olha, se alguém tiver interesse em nos conhecer, fazer uma visita. Nós estamos ali na Avenida Fagundes Filho, 55, junto ao metrô São Judas, em frente à base da Polícia Militar. Os cultos lá são que dia? O culto principal é domingo, 10 horas da manhã. E tem também domingo, às 18 horas. Perdão, terça-feira, 7h30 da noite, reunião de oração. Quinta-feira, 7h30 da noite, nossa reunião de estudo bíblico. Certo. E para o pessoal te contar... Ah, eu tenho um programa de rádio também. É, então. Eu tenho um programa de rádio na musical. 105,7, lá em São Paulo. E o meu programa é todo sábado, do meio-dia a uma da tarde. Olha aí, que legal, hein? E para o pessoal encontrar os seus livros na Conde de Sarzedas ou na internet? Conde de Sarzedas, na livraria Oxadai. Acho que é o número 166, loja 19. Acho que é isso. Legal. Põe a Lauer Third aí do pastor Paulo Romero, para o pessoal pegar lá. Mas põe a imagem dele lá, para ficar... Aí, a imagem dele lá. Paulo Romero, Romero com I, 1. Isso. Por que esse 1? No Instagram, tinha um outro lá. É, tinha um outro. Paulo Romero 1. Paulo Romero 1 vai encontrar o pastor Paulo Romero lá no Instagram. Pastor, o pessoal está elogiando demais aqui o podcast. Obrigado. Excelente podcast. Agradecendo aqui o Teologar. Obrigado, Teologar, por trazer o pastor Paulo Romero. E por mais um excelente podcast. Deus abençoe. O canal Teologia Inteligente, que é de um amigo nosso, o pastor Otávio. Ele colocou excelente podcast. O Jair, excelente podcast. A Regina, que bênção. E aí, olha, o pessoal está agradecendo aqui pelo conteúdo que nós produzimos aqui. Que a Rita disse assim, glória a Deus por esse podcast maravilhoso, muito instrutivo e esclarecedor. Então, assim, graças a Deus por esse podcast que nós produzimos aqui. E sou muito grato a Deus por ter conhecido pessoalmente, que a gente não se conhecia pessoalmente ainda. Eu também, muito feliz em conhecê-lo. Espero que esse podcast alcance muitas pessoas e liberte muitas pessoas também. Amém. Porque, na verdade, não foi só tratar de situações, problemas. Cristo tem sido apresentado. Isso é o mais importante. É verdade, é verdade. Obrigado por ter participado com a gente aqui. Que Deus abençoe você. Meu irmão, Deus abençoe você. Minha irmã, meu seguidor aqui do Teologar. Você que tem acompanhado aqui o nosso canal, o nosso instituto. Faça os nossos cursos. Nós temos mais de 5 mil alunos espalhados pelo mundo. Se você está aqui do nosso conteúdo, você é sempre muito bem-vindo aqui, tá bom? Que Deus abençoe você e a sua casa. E se você quer estudar, Teologar.